Boa tarde a todos. Estamos aqui de volta à nossa 47ª Reunião Pública Ordinária da ANEL. Vamos dar continuidade aqui nos nossos processos da pauta. Então, peço ao secretário-geral que chame o próximo processo. Primeiro item dessa sessão vespertina, item 5. Processo 48.500.000.602.2014, traço 66. Assunto. Resultado da consulta pública, número 6 de 2021, e da audiência pública, número 3 de 2021. Instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a revisão e o aperfeiçoamento das diretrizes que orientam a criação, organização e funcionamento dos conselhos de consumidores de energia elétrica. Diretor-relator, Sandoval Feitosa, informa que há um pedido de sustentação oral para este item. Muito obrigado, senhor secretário. Muito boa tarde, doutor Elisa, doutor Elvio, doutor Luiz Eduardo, e a todos que nos acompanham por ocasião da retomada da 47ª Reunião Pública da Diretoria da ANEL. No dia 23 de fevereiro de 2021, esta diretoria instaurou a consulta pública 6 de 2021, com período de contribuições entre 24 de fevereiro a 24 de maio de 2021, bem como realizou a audiência pública 3 de 2021, que fora realizada no dia 28 de abril deste ano, para a discussão do aprimoramento da Resolução Normativa 451, que trata dos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica. Entre os dias 8 e 22 de abril, foram realizadas cinco reuniões de trabalho, que contou com a participação dos representantes dos 53 Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica atualmente constituídos. Nessas ocasiões, com o apoio de minha assessoria e da equipe técnica da Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, daqui em diante denominada SMA, foram coletadas as principais contribuições dos conselheiros acerca da proposta de minuta de resolução normativa, que fora disponibilizada para discussão e apreciação pela sociedade como um todo. Durante as reuniões, os conselheiros solicitaram que o prazo de contribuições da referida consulta pública fosse prorrogado, o que foi atendido por essa relatoria, sendo alterado o prazo do recebimento de contribuições até a data de 26 de junho de 2021. A consulta pública 6 contou com a participação de 43 participantes, que encaminharam 328 contribuições. Durante a audiência pública 3 de 2021, 14 representantes de conselhos, outros dois representantes da sociedade civil e três representantes das distribuidoras de energia elétrica realizaram exposições orais. Em 7 de dezembro de 2021, a Superintendência de Regulação dos Serviços de Distribuição, SRD, por meio da nota técnica conjunta com a SMA, efetuaram análise da matéria, especialmente quanto às contribuições recebidas, tendo, bem como, acerca das exposições orais que foram apresentadas. Sra. Diretora, Srs. Diretores, este é o relatório. Há um pedido de sustentação oral, solicito a Secretaria-Geral que providei. Sustentação oral do diretor da Abrade, Sr. Ricardo Brandão. Olá, sou Ricardo Brandão e falo aqui em nome da Abrade. Hoje, trazemos aqui as nossas contribuições no âmbito da Consulta Pública 6, que diz respeito à minuta de resolução que trata das diretrizes para o funcionamento dos conselhos de consumidores. Inicialmente, a gente destaca que os conselhos de consumidores são um ambiente adequado para refletir a opinião dos consumidores acerca das suas expectativas em relação à atuação das distribuidoras e constituem também um colegiado de relevante caráter consultivo. Todavia, é importante ressaltar que esse conselho precisa ter uma visão plural por parte dos conselheiros acerca dos objetivos e responsabilidades da distribuidora e também tem que ter um entendimento mínimo do papel da regulação em todo o processo de gestão de contratos de concessão. Bom, a nossa contribuição aqui é centrada essencialmente em três pontos. O primeiro deles é o financiamento desses conselhos de consumidores. O texto da nova minuta de resolução normativa, ele propõe que esse financiamento corresponda a até 2% da parcela B da receita oferida pela distribuidora. Sobrando a vista da BRAD, a gente entende que esse valor não considera as várias diferenças entre as distribuidoras do setor por estabelecer um percentual em cima da parcela B e constituir em vários casos montantes bastante excessivos e muito maiores do que os montantes atuais. A gente traz aqui dois exemplos da IDP São Paulo, que o valor chega a 20 milhões, quase 100 vezes mais que o valor atual e da CEMIG, que o valor ultrapassa os 90 milhões e mais de 400 vezes o valor atual. Uma ponderação possível é que se trata aqui de um limite máximo de 2% da parcela B da distribuidora e não um parâmetro para a fixação do orçamento do conselho de consumidores. Ocorre que um limite máximo estabelecido em um percentual, como é o caso proposto aqui, ele só faz sentido quando ele é calibrado para as reais necessidades para as quais ele foi proposto. Se o limite é muitas vezes, ou nesse caso aqui centenas de vezes, superior ao necessário, então é sinal de que esse limite não é a melhor métrica e outra regra deveria ser adotada. Ademais, um limite muito superior ao necessário, ao invés de denotar a relevância do conselho de consumidores, pode ter um efeito contrário, mais perverso, de estimular a ampliação exagerada e desnecessária do pedido de orçamento dos conselhos de consumidores e incentivar o uso perdulado de recursos. Nunca é demais relembrar que, ao fim e ao cabo, esses custos são todos arcados pela tarifa do consumidor. A proposta da Abrade, portanto, é a exclusão do limite de um percentual referenciado à parcela B e utilizando os mesmos conceitos e parâmetros utilizados pela Anel na nota técnica 61 de 2015 da SMA, que subsidiou a atual versão da resolução, ou seja, a nossa proposta pela manutenção da regra atual. O segundo ponto diz respeito à necessidade de apresentação prévia ao conselho de consumidores do plano de desenvolvimento da distribuição, PDD, e das propostas de revisão da configuração dos conjuntos das unidades consumidoras e dos limites atuais anuais de indicadores de continuidade. Primeiro ponto, esses são assuntos extremamente técnicos, eles são construídos consultando vários departamentos das áreas de negócios da distribuidora, participação de dezenas de profissionais e é consolidada ao longo de anos, uma discussão que demanda um profundo conhecimento do sistema elétrico da distribuidora. Por outro lado, durante o processo de formação das propostas, os últimos ajustes definitivos, eles ocorrem muito próximo à data do envio à Anel, tornando essa pretensão de envio prévio ao conselho de consumidores pouco producente e em alguns casos até impossível de ser cumprida. Por isso, a nossa proposta é incluir a exigência de reuniões e envio prévio do PDD e da reconfiguração dos conjuntos elétricos nessa minuta dos conselhos de consumidores. Ou se a Anel entender que é imprescindível, ao menos que esse envio ocorra após o envio à Anel. E o terceiro ponto diz respeito às despesas elegíveis. Tem duas inovações aqui que a Abrade propõe a inclusão. Uma é as despesas para matrícula e mensalidades em cursos de pós-graduação. A gente entende que especificamente em relação a cursos de pós-graduações, esses por si só não trazem necessariamente a pauta de interesse dos consumidores. E, ademais, o curso de pós-graduação tem longa duração e eles podem perpassar o mandato do conselheiro. E, por outro lado, já existe na previsão atual a possibilidade de contratação de serviços de treinamento e até de consultorias. Portanto, a nossa proposta é de supressão desse pagamento de despesas de cursos de pós-graduação. E o outro ponto diz respeito à autorização de despesas para promoção de pesquisas de opinião sobre a prestação de serviços de distribuição de energia elétrica. A gente entende desnecessária essa inclusão porque já existe por parte da ANEL a estimação da opinião do consumidor no IASC, no seu próprio sistema de ouvidoria setorial, e, por parte da ABRAD, uma consulta anual, uma pesquisa anual bastante ampla para o prêmio ABRAD. Então, a gente entende que, com essas pesquisas já existentes, torna-se desnecessário o custeio de despesas como pesquisa para os conselhos consumidores. Então, aos diretores e à SMA e todos os envolvidos, a gente saúda a iniciativa de rever essa regra, mas trazemos aqui também essas contribuições. Obrigado a todos. Bem, eu gostaria aqui de agradecer as colocações aqui do doutor Ricardo Brandão, da ABRAD, e eu vou solicitar a apresentação técnica da Fernanda, mas, antes, eu gostaria aqui apenas de colocar que o presente processo tem dois objetivos, essencialmente. O primeiro deles é o de apresentar a proposta de norma e um outro ponto aqui, em comum acordo com a diretora Elisa, que fez um pedido de vistas associado à prorrogação. Quando eu apresentei um voto, não acatando a prorrogação do mandato dos atuais diretores, aí houve um pedido de vista, que nós não temos tempo para apreciá-lo e fazer o processo de eleição. Então, eu estou aqui em comum, em acordo com a diretora Elisa, sugerindo também a prorrogação do mandato dos atuais diretores por seis meses, tempo suficiente para que seja preparado todo o processo de eleição dos novos conselheiros. Eu vou pedir para a Fernanda, então, fazer a sustentação oral e depois eu faço os meus comentários. Desculpa, a apresentação técnica. Obrigado. Depois eu faço os meus comentários. Muito obrigado. Boa tarde a todos e a todas que acompanham esta reunião pública. Eu saúdo a diretoria da ANEEL e agradeço a oportunidade de estar aqui expondo o nosso processo de revisão das diretrizes para a organização e funcionamento dos conselhos de consumidores de energia elétrica, que hoje são regidos pela Resolução Normativa 451 de 2011. Bom, essa revisão, ela consta na agenda regulatória da agência para o bienio de 2020 e 2021 como uma atividade prioritária. A nossa intenção com essa revisão é aprimorar as regras existentes e prever novos dispositivos no sentido de estimular uma atuação mais eficaz e mais eficiente por parte desses conselhos de consumidores. Então, a ideia é preservar o que está sendo bem sucedido e aprimorar o que dá espaço para aprimoramento. E aí a ideia é publicar uma nova norma que seja mais autoexplicativa e autossuficiente, onde os dispositivos relacionados ao mesmo tema estejam concentrados no mesmo lugar, para facilitar a compreensão da norma pelos interessados e deixar os temas encadeados de uma maneira mais lógica. Para facilitar, inclusive, o relacionamento da ANEEL com esses colegiados. Atualmente, a ANEEL é muito demandada para questões muito operacionais e relacionadas à logística. E nós esperamos que, com essa nova minuta de resolução, nós possamos, de alguma maneira, focar em ações que visem, de fato, a defesa da perspectiva dos consumidores, que são representados por esses conselhos, e também a busca da melhoria constante na prestação do serviço de distribuição de energia elétrica. Bom, como o diretor Sandoval já antecipou, para nós, tivemos, dentro desse processo de revisão, dois processos participativos, uma consulta pública, por meio da qual os interessados tiveram um prazo de 153 dias para enviar suas contribuições. Nós tivemos 43 contribuintes, representando os três setores. Tivemos agentes do setor, tivemos sociedade civil e tivemos poder público também, com a participação da academia. E realizamos reuniões de trabalho com os 53 conselhos de consumidores existentes também. A audiência pública também já mencionada. E aí, esse processo todo, nos chegaram 328 contribuições por escrito. Dessas 328 contribuições, nós acatamos 35% delas. Outros 5% são referentes a dispositivos que já constavam, na minuta que foi colocada para a prestação da sociedade. Nós tivemos também 5% dessas contribuições consideradas como fora de escopo, por se relacionarem a temas específicos que estão contidos na Resolução Normativa 414 de 2010, que trata das condições de fornecimento de energia elétrica. Ou por constar, ou se fazer referência aos processos de revisão tarifária, que já estão ali contemplados no PRO-RETE, ou por tratar de questões relacionadas à iluminação pública. Ou seja, temas que não são necessariamente relacionados ao escopo dessa resolução que nós estamos revendo. 2% dessas contribuições, elas se relacionam a mandatos dos conselheiros e da presidência do conselho, que eu vou abordar mais na frente. E temos um número considerável de contribuições não acatadas, mas é importante destacar que, dentro dessas, nós temos uma série de contribuições que sugerem reduzir muito o escopo de atuação dos conselhos, ou ampliar muito o escopo de atuação dos conselhos. E esse escopo de atuação é definido por uma lei, que é a Lei 8631 de 1993. Então, para que nós pudéssemos acatar as contribuições, seria necessário alterar esta lei, o que nós não podemos fazer via resolução normativa. Essas contribuições não acatadas, elas também sugerem a criação de atribuições para a ANEL e outros agentes do setor, o que também não podemos fazer por meio dessa resolução normativa. E um conjunto bastante considerável de contribuições que significam alteração de forma e que nós não entendemos como alterações que aperfeiçoassem o texto que estamos propondo. Porque uma das nossas premissas é o texto ser autossuficiente e ser didático também, para facilitar o funcionamento desses conselhos. Bom, agora eu vou passar rapidamente pelos seis principais temas que nós trabalhamos nessa resolução normativa. O primeiro se refere à composição dos conselhos. Nós entendemos que a interface com as entidades representativas das classes de consumo, como elas são, essa interface é extremamente importante para que o conselho tenha uma maior representatividade, uma maior capilaridade ali na área de concessão em que ele atua. Mas vamos manter a regra atualmente vigente que preserva a autonomia do conselho em relação a essas entidades. Porque nós entendemos que os candidatos indicados por essas entidades, quando eles passam a ser conselheiros, eles devem representar não apenas os interesses dessas entidades que os indicaram, mas também de toda a classe de consumidores. Em termos de inovação, nós definimos requisitos obrigatórios para a entrada e para a permanência de conselheiros nesses conselhos e também requisitos desejáveis. Ou seja, não são obrigatórios, mas o conselho pode lançar a mão deles para fazer uma seleção mais específica e voltada para a ampliação da eficiência e da eficácia do conselho. E também a definição de condições de permanência dos conselheiros nos colegiados. Revisamos também a parte de atribuições de cada um dos atores envolvidos nesse processo. Então, revisamos e aprimoramos as atribuições existentes. E, por meio dessa revisão, nós esclarecemos os papéis e os limites de atuação de cada um desses atores. Para fazer com que a relação entre eles seja de colaboração e se dê em um ambiente tranquilo, sem tensões. E, com isso, a gente espera também otimizar a interação desses conselhos com as distribuidoras e com a própria ANEEL, sempre com a intenção de aumentar a qualidade e a eficácia da atuação desses conselhos. Com relação aos mandatos, a minuta que nós colocamos em consulta pública, ela previa uma ampliação do mandato para cinco anos, de maneira que cada classe pudesse presidir o conselho a cada ano desse mandato, de maneira a oxigenar o processo de tomada de decisão, inclusive. Mas essa foi uma proposta que não foi muito bem recebida pelos interessados. Então, nós voltamos para a proposta que hoje é a que está vigente, que são os mandatos de quatro anos. E aí, esses conselheiros, eles podem ser reconduzidos uma única vez. Essa é uma contribuição que veio na consulta pública. Na versão atual, nós não temos um limite para recondução. Nessa nova, nós vamos ter, a pedido dos interessados, especialmente dos conselheiros. E o mandato do presidente e do vice-presidente continua sendo de dois anos, sendo reconduzidos de acordo com os critérios definidos por esses colegiados. E é importante que o regimento interno preveja todas essas regras mais específicas de recondução e de vacância obrigatória, possibilitando a oxigenação e a rotatividade da representação nesses colegiados. Com relação ao processo de tomada de decisão, nós fomos mais enfáticos no sentido de confirmar que existe um coro mínimo para a deliberação das pautas do conselho. Também como uma forma de evitar a tomada de decisão de forma monocrática. Vedação de voto de qualidade, uma vez que o presidente sempre vota nas deliberações do conselho. Então, não seria necessário utilizar o Instituto do Voto de Qualidade. Os conselheiros titulares têm direito a voz e voto. E os conselheiros suplentes e aqueles colaboradores que funcionam como convidados, que são apoiadores do processo decisório do conselho, eles devem ter os seus posicionamentos considerados durante a votação. A intenção aqui, nesta parte específica da resolução, é indicar que o processo de tomada de decisão do conselho é um processo democrático e que escuta todos os participantes ali. Bom, as instalações físicas a serem disponibilizadas ao conselho pela distribuidora, elas sofreram uma atualização, especialmente para permitir que o conselho possa se reunir presencialmente ou de forma virtual. A pandemia trouxe essa experiência. Então, é possível que o conselho também funcione de forma remota, inclusive significando uma economia de recursos na utilização do orçamento do conselho. Com relação aos recursos financeiros, nós, nessa resolução, esclarecemos quais são as variáveis utilizadas como referência para definir o teto orçamentário de cada conselho. Na sustentação oral do representante da Abrad, ele fez referência a essa questão. E, de fato, na minuta que colocamos em consulta pública, ela definia os 2% da parcela B como um limite. Mas o que havia antes dessa definição do limite é que, aplicadas essas variáveis, se o resultado da aplicação dessas variáveis superasse esse valor dos 2% da parcela B, esse valor teria que, automaticamente, ser reduzido a esses 2%. Como esse raciocínio é aplicado desde 2016, de acordo com a nota técnica que foi citada na sustentação oral. Então, como não houve nenhuma situação em que esse cálculo chegasse próximo a esse limite de 2%, nós retiramos esse dispositivo da resolução, justamente para não criar nenhum tipo de falha no entendimento, na definição desses tetos. Bom, padronizamos o índice de inflação a ser utilizado para atualização anual desse teto orçamentário. Hoje, nós utilizamos o índice de inflação utilizado em cada processo tarifário, ou no reajuste tarifário, ou na revisão tarifária. Isso, de alguma maneira, trata os conselhos de forma diferenciada, porque, em algumas revisões, os índices têm percentuais maiores, em outras revisões, o reajuste, o percentual é menor. Então, nós equiparamos, e agora a atualização será feita por meio de uma única referência para todos os conselhos, para tratá-los de forma mais isonômica. Nós revisamos as despesas que podem ser custeadas pelo conselho, e aqui acho que cabe também o esclarecimento de que as despesas podem ser custeadas, elas não devem ser custeadas. Então, o que nós deixamos bastante claro na resolução é que existe um teto orçamentário, ele deve ser utilizado da forma mais responsável possível, porque se refere a recursos públicos, porque vem das tarifas, que são um preço público, e que o conselho não tem a obrigação de arcar com essas despesas, mas ele tem essa possibilidade. E todas as despesas relacionadas à elevação da qualificação dos conselheiros, ela é muito bem vista, porque o que a gente espera é conselho atuando de uma forma mais eficiente e mais eficaz, e o processo de qualificação é determinante para isso. Nós também revisamos os limites financeiros de recursos para serem utilizados fora da área de concessão. Então, em todo momento, nós fazemos o destaque de que a atuação do conselho é dentro da área de concessão, junto aos seus representados, mas existem atividades que podem ser realizadas fora da área de concessão, e existe um limite de recursos que pode ser aplicado nelas. E mantivemos as regras atuais para a prestação de contas. Bom, esses são os dados que eu gostaria de compartilhar nesse momento. Fico à disposição. Obrigada. Bem, Fernanda, muito obrigado. E eu só, antes de passar aqui para algumas considerações que eu vou fazer, primeiro agradecer a Fernanda, ao Fernando, ao Marcos Bragato, ao doutor Bragato, pelo empenho na aprovação dessa norma. E aqui também estender os meus agradecimentos agradecimentos para o titular da SMA, o doutor Rueli, e também o doutor Gustavo Mangueira, que muito interagiram com a nossa assessoria para discutir esse tema. E aqui também a SRD, uma vez que é uma instrução conjunta das duas unidades. E aqui agradecendo ao Davi e ao Renato, que estão aqui presentes na discussão da matéria. Na discussão, na sustentação oral que foi feita pelo doutor Ricardo Brandão, da Andrade, eu primeiro queria dizer que a Fernanda esclareceu todos os pontos que eu já tinha aqui também algumas considerações a fazer, mas já foram muito bem endereçadas. Primeiro, com relação ao limite aos 2%, ele é um limite, não é um parâmetro, mas não necessariamente vincula que o orçamento necessariamente é 2% da parcela B daquela concessão. Com relação ao PDD, a colocação que foi feita pela Brad, esse ponto eu discordo, porque o PDD, ele sinaliza os investimentos que vão ser revertidos em tarifa e também na prestação de serviço, na adequação da prestação de serviço para os consumidores. Então, eu acredito firmemente na crença que é direito do Conselho conhecer e, eventualmente, até opinar naquelas obras que são apontadas, porque elas têm que ter um viés, sim, de remuneração para a empresa, de rentabilidade, mas ela também tem o impacto na tarifa e o impacto na qualidade do serviço. Com relação ao custo de pós-graduação, foi muito bem colocado, não necessariamente está autorizado que o Conselho deve fazer isso. Na realidade, o Conselho tem um orçamento e esse orçamento tem que ser utilizado com parcimônia. E temos que lembrar que nós estamos reforçando as decisões de colegiado. Então, não basta apenas que haja vontade própria de nenhum conselheiro em especial para que isso ocorra. Tem que ser verificado o orçamento. A questão de contratação de pesquisas próprias é um entendimento, ainda que a ANEL faça, de fato, uma pesquisa anual, é possível que haja e seja identificada alguma questão pontual na concessão e o Conselho tem que ter uma ferramenta para poder aferir isso. Então, eu também acredito que isso está na norma e sugiro que permaneça. E, no fim, eu queria agradecer mais uma vez a toda a equipe envolvida nesse trabalho. Esse normativo, ele traz uma governança muito interessante para os conselhos. Ela reforça o papel do colegiado. Ela também traz aqui um maior comprometimento e envolvimento dos conselheiros que, de forma voluntariosa, que exerce o seu livre vontade de fazer parte do Conselho. Então, temos aqui critérios que permitirão uma maior governança e uma maior qualificação. E, principalmente, e aí, encerrando a minha fala, a colocação inicial que o doutor Ricardo Brandão fez. Que os conselheiros, eles têm que estar preparados tecnicamente para discutir a prestação de serviço no seu aspecto amplo. Não apenas ter uma visão unicamente direcionada ao consumidor no curtíssimo prazo, e sim verificar no seu aspecto mais amplo. porque isso sim trará um maior equilíbrio na prestação de serviço e trará um papel mais efetivo do Conselho de Consumidores dentro de uma relação que tem que haver de confiança, de reciprocidade e de comprometimento com a concessionária e com os seus consumidores da sua área de concessão. Também queria agradecer ao doutor Daniel Bego, que trabalhou bastante nessa norma na SRD. Então, senhores diretores, feito esses comentários, feito também agradecendo mais uma vez a apresentação da Fernanda, passo a leitura do dispositivo do voto e aqui, mais uma vez, só reforçar o ponto que encontra-se aqui no parágrafo 20 do nosso voto. Abre aspas. Considerando as interações havidas com a diretora relatora do pedido de vistas, doutora Elisa Bastos Silva, consignou-se que o presente voto trouxesse proposta de consenso para que seja submetido a ex-colegiada a proposta de prorrogação por seis meses. Portanto, os atuais mandatos devem se encerrar em 30 de junho de 2022, havendo a necessidade, neste período, dos Conselhos iniciarem os procedimentos previstos em norma para a eleição dos novos conselheiros. Diante do exposto e do que consta do processo 48.500.000602 de 2014, voto por aprovar a minuta de resolução normativa anexa e prorrogar também os mandatos dos atuais conselheiros vinculados aos Conselhos de Consumidores de Energia Elétrica até a data de 30 de junho de 2022. Este é o voto. Em discussão. Em votação. Eu acompanho o voto do relator. Também acompanho o voto do relator. Eu também voto com o relator e proclamo que a diretoria colegiada, por unanimidade dos votantes, decidiu aprovar a minuta de resolução normativa anexa ao voto do diretor relator e prorrogar os mandatos dos atuais conselheiros vinculados ao Conselho de Consumidores de Energia Elétrica até a data de 30 de junho de 2022. Próximo processo. Item 6 da pauta. Processo 48.500.000.27.2020-40. Assunto. Resultado da segunda fase da consulta pública nº 7 de 2021, instituída com vistas a colir subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulamentação sobre a segurança cibernética no setor elétrico brasileiro. SEB. Diretor Relator Sandoval Feitosa. Muito obrigado, doutor Ricardo. Governo Federal, por meio dos decretos 9.637 de 2018 e 10.222 de 2020, estabeleceu a necessidade do aprimoramento contínuo do arcabouço legal normativo e normativo relacionado à segurança da informação, visando, inclusive, incentivar a adoção de práticas mais robustas para minimizar o risco de ataques cibernéticos nas diversas esferas da administração pública. Ao repercutirmos essa temática para o setor elétrico brasileiro, o Operador Nacional do Sistema Elétrico, em 10 de dezembro de 2019, encaminhou a ANEL proposta de submódulo dos procedimentos de rede, cujo objetivo era estabelecer os controles de segurança cibernética a serem implementados no ambiente regulado cibernético, composto pelos centros de operação dos agentes, pelos equipamentos que participam da infraestrutura de envio ou recebimento de dados e voz para ambientes operativos do ONS ou para centros de operação de outros agentes e pelo ambiente operativo do ONS. Em 18 de maio de 2020, por meio da nota técnica 50, a ANEL decidiu pela abertura da tomada de subsídios com a finalidade de obter contribuições para a regulamentação associada à segurança cibernética do setor elétrico brasileiro. Em 19 de agosto de 2020, a ANEL, visando uma melhor compreensão da temática, realizou o seminário de maneira virtual sobre segurança cibernética. Na ocasião, foram convidados os agentes representantes de cada setor, geração, transmissão e distribuição, além de órgãos reguladores e instituições interessadas. Em 9 de outubro de 2020, o processo foi a mim distribuído de forma antecipada, por tratar-se de norma de caráter geral. Em 2 de março de 2021, foi publicado no Diário Oficial da União a resolução 1 de 10 de fevereiro de 2021 pelo Conselho Nacional de Política Energética, o CNPE, instituindo grupo de trabalho com a participação da ANEEL, do Ministério de Minas e Energia, do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, o GSI, da Empresa de Pesquisa Energética, EPE, e da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, para estabelecer diretrizes sobre segurança cibernética no setor elétrico, que abordem aspectos relativos à prevenção, tratamento e resposta a incidentes e resiliência sistêmica. Por ocasião da sétima reunião pública ordinária, realizada em 9 de março de 2021, esta diretoria instaurou a consulta pública 7, por meio de formulário eletrônico, com pedido de contribuições de 11 de março a 26 de abril de 2021, com o objetivo de receber subsídios a respeito do relatório de análise de impacto regulatório AIR sobre segurança cibernética no setor elétrico. Em 16 de julho de 2021, mediante o decreto 10.748, o governo federal instituiu a Rede Federal de Gestão de Incidentes Cibernéticos. Para análise das contribuições recebidas no âmbito da CP7, esta diretoria, por ocasião da 32ª Reunião Pública Ordinária, realizada no dia 31 de agosto de 2021, instaurou a segunda fase da consulta pública 7, por meio de formulário eletrônico, com período de contribuições de 1º de setembro a 15 de outubro de 2021, com o objetivo de receber subsídios a respeito da regulamentação sobre a segurança cibernética no setor elétrico brasileiro. Em 20 de outubro de 2021, o CNPE aprovou a resolução 24, que trata das diretrizes sobre segurança cibernética para o setor elétrico. Em 8 de dezembro de 2021, foi emitida a nota técnica 111, conjunta das seguintes áreas, SRT, SRD, SRG, SFE, SFG e SGI, analisando de forma terminativa as contribuições recebidas no âmbito da segunda fase da consulta pública 7 de 2021, recomendando neste documento a emissão de resolução normativa sobre a segurança cibernética no setor elétrico. Este é o relatório. Procuradoria. Senhoras e diretores, a Procuradoria não tem considerações de mérito a fazer, visto que não há questão jurídica controversa. Muito obrigado, doutor Luiz Eduardo. Eu gostaria aqui de, inicialmente, se informar que estou encaminhando decisão no sentido de aprovar a emissão de resolução normativa pelas razões que serão apresentadas a seguir em apresentação técnica feita pela doutora Thelma Pinheiro da SRT e aqui a doutora Thelma representa um conjunto de profissionais da agência que trabalhou bastante nesse projeto e aqui eu queria destacar que está ausente aqui, mas o doutor Bruno Mazetto que foi o especialista que conduziu o processo e coordenou no âmbito das superintendências. Também queria destacar aqui a presença do doutor Leonardo Mendonça, superintendente da SRT e também aqui da SRD mais uma vez estão presentes doutor Marco Aurélio, doutor Davi e doutor Renato. Doutora Thelma, tenha a palavra. Primeiramente, boa tarde a todos da diretoria, diretora Elisa, diretor Sandoval, diretor Efraim, diretor Elvio, Ricardo e procurador. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos aqueles que nos assistem pela internet e prestigiam a nossa reunião pública da ANEL. Eu gostaria primeiro de ressaltar, às vezes passa muito rapidamente no relatório, na leitura, mas esse é um trabalho de quase dois anos que nós estamos trabalhando aqui na agência. Às vezes não dá para ter uma percepção muito clara de quanto esforço e quanto trabalho a gente colocou nesse assunto. Então, foi uma tomada de subsídios, um workshop, várias reuniões, vários grupos de trabalho, uma consulta pública do relatório de AIR, finalmente, agora, uma consulta pública do ato normativo. Então, é com muita, muita satisfação que eu estou aqui para fazer o fechamento da segunda fase da consulta pública 7 de 2001, que trata do estabelecimento do regulamento da política de segurança cibernética do setor elétrico brasileiro. Primeiramente, acho que é importante ressaltar que isso é um trabalho de seis outras unidades organizacionais, SRT, SRG, SRD, SGI e as fiscalizações SFE e SFG. Eu acho que é importante a gente ressaltar a participação da fiscalização num processo regulatório para que a gente cada vez mais possa contar com eles nos regulamentos da ANEL. Acho que foi excepcional a participação dos nossos fiscais nesse processo. A outra coisa que eu gostaria de ressaltar é a brilhante condução do especialista Bruno Mazetto, que esteve à frente como responsável desse processo regulatório, mas que, infelizmente, não pôde estar hoje aqui conosco para fazer essa apresentação técnica. Bruno, parabéns pelo seu trabalho de condução desse processo, dessa atividade regulatória. Gostaria de voltar um pouco e falar sobre o problema regulatório que nós estamos resolvendo com esse ato normativo proposto. Então, o problema é o risco de ocorrência de incidência de segurança cibernética no setor elétrico, que também teve suas causas e consequências identificadas no relatório de AIR. O objetivo da nossa regulamentação proposta é justamente minimizar o risco de ocorrência de incidentes cibernéticos. Então, entre as alternativas que foram linkadas na AIR, nós temos que duas se destacaram. Fundamentalmente, a alternativa três de regulamentar os itens da política de segurança cibernética com algumas soluções também trazidas da alternativa dois, que é orientar e divulgar as melhores práticas para a segurança cibernética. Em relação à minuta de resolução normativa que estamos trazendo agora para apreciação da diretoria, nós temos que as soluções que estão indicadas nessa minuta são aquelas da alternativa três, sendo que as soluções da alternativa dois, serão realizadas em ações específicas pela própria ANEL. Sobre a nossa consulta pública, a representatividade das contribuições, que foram 226 no total, nós temos que, em sua grande parte, foram de agentes de geração, transmissão e distribuição. Entretanto, gostaria de ressaltar as contribuições que foram 21% das contribuições de associações setoriais, que elas estão bastante engajadas também em emprestar suas contribuições nos nossos processos participativos. E como nesse processo específico, apesar de ter sido só 1%, acho que foram de bastante valia as contribuições dos fornecedores de serviços de TI, que puderam dar uma visão mais técnica do processo que agora estamos regulamentando. Em relação à situação do aproveitamento das contribuições, em relação aos artigos da minuta, foi essa contribuição que nós obtivemos a partir da consulta pública. A maior parte das contribuições foi no artigo 4º, que tratou basicamente dos itens da política de segurança cibernética. Eu gostaria de falar que várias contribuições foram semelhantes ou até mesmo repetidas. Então, por isso que a gente conseguiu ainda um índice de aproveitamento de 19% de contribuições aceitas ou parcialmente ou totalmente aceitas. Agora, nós vamos trazer os principais pontos de discussão na consulta pública. em relação aos comandos normativos, nos artigos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 9º, nós tivemos várias contribuições que foram no sentido de correções de texto, expressões mais precisas e termos mais abrangentes. Acho que é importante ressaltar que, apesar das contribuições, elas vieram no sentido de corrigir, de trazer, tornou nossa resolução mais precisa em termos técnicos, que muitas vezes as pessoas que trabalham diretamente na linha de frente da segurança cibernética puderam trazer essas contribuições. Em relação ao artigo 6º, que trata da notificação ANEL ou a equipe de coordenação setorial designada sobre os incidentes cibernéticos de maior impacto, apesar de não ter tido mudança no texto, algumas contribuições vieram no sentido de que a ANEL detalhasse mais essa notificação. E essas contribuições não foram aceitas no âmbito do regulamento. No entanto, elas serão aproveitadas quando estivermos construindo esse procedimento específico que será disponibilizado no site da ANEL. Então, apesar de não ter sido aproveitadas no âmbito do regulamento para deixá-lo de forma mais concisa, lá quando a gente estiver definindo o procedimento, nós vamos beber na fonte dessas contribuições para definir o procedimento detalhado. Em relação ao artigo 7º, que trata do procedimento de compartilhamento de informações sobre os incidentes cibernéticos, as contribuições foram no sentido de pedir que a ANEL centralizasse esse compartilhamento. Entretanto, esse compartilhamento, ele precisa de soluções de caráter mais técnico, um ambiente seguro e que seja facultado ao anonimato dos agentes. Então, a gente acredita que é esperado que os próprios agentes construam essas soluções de maneira mais eficiente e adequada. Então, também não houve alteração, embora esse tenha sido um ponto recorrente da consulta pública. Por fim, ainda falando da minuta de ato normativo, um outro ponto relevante foi a questão da responsabilidade dos agentes pela segurança das instalações e a continuidade da prestação de serviços. O que esse artigo oitavo diz? Ele diz que os agentes são responsáveis por adotar e executar a sua política de segurança cibernética. Muitos agentes contribuíram no sentido de que houvesse um reconhecimento automático de custos relacionados à adoção dessas medidas e à execução das suas políticas de segurança cibernética. O que a gente quer esclarecer é que a política tem que ser executada independentemente da forma ou da possibilidade de reconhecimento dos custos. Entretanto, como essa é uma regulamentação transversal em relação aos segmentos, os gastos necessários para a prestação de serviço adequado, inclusive com relação a essa as medidas dessa regulamentação serão avaliados conforme a regulamentação específica de cada segmento, ou seja, não significa que não serão reconhecidos, mas eles têm que ser avaliados à luz da regulamentação vigente de reconhecimento daquele custo específico. Para terminar a apresentação, eu gostaria de relembrar quais são os resultados esperados com esse regulamento. Então, nós temos o aumento da resiliência dos sistemas dos agentes, a manutenção da continuidade da prestação de serviço, a melhoria da gestão dos incidentes e do compartilhamento de informações, a aplicação de padrões técnicos mínimos para os agentes e a melhoria na governança dos dados críticos. Eu gostaria de terminar indicando que esse é um marco, acredito, na regulamentação do setor de energia elétrica em relação à aplicação de segurança cibernética, que é um assunto tão importante e tão necessário, principalmente nos últimos tempos. E agradecer a oportunidade de apresentar esse assunto para vocês e, assim, me sinto honrada de fazer parte desse regulamento. Obrigada. Obrigado, Thelma. A sua satisfação também é muito nossa. A doutora Thelma colocou que são dois anos de trabalho. Na realidade, seriam dois anos e meio, mas as unidades atenderam o pedido nosso e antecipamos essa atividade em seis meses. E a razão pela antecipação dessa atividade, primeiro foi um conjunto de normativos emanados pelo governo federal, a quantidade de ataques cibernéticos que se avolumavam a cada dia, a preocupação do Operador Nacional do Sistema Elétrico em ter diretrizes, em ter normas para que ele pudesse buscar uma maior segurança na sua rede lógica, buscar uma maior segurança difundir esses hábitos e melhores práticas para os agentes, para proteger cada vez mais os nossos sistemas que estão cada vez mais interconectados. Então, primeiro dizer que esse trabalho seria de dois anos e meio. Então, houve um esforço muito grande e nós antecipamos em seis meses essa atividade da agenda regulatória. Entre todos os agradecimentos que eu queria fazer e já fiz, eu gostaria aqui também de agradecer ao doutor Marcelo Praes do Operador Nacional do Sistema Elétrico, que por várias vezes mostrou a sua preocupação aqui na agência, eu diria assim, de forma muito presente, buscando interagir conosco, como relator da matéria, como também com o doutor Leonardo, como superintendência que conduziu os trabalhos e graças às diversas interações que tivemos, foi possível sensibilizar para todos e pedir uma cota maior de sacrifício para que pudéssemos concluir essa norma. Fruto de todas essas conversas, nós conseguimos em conjunto com a ANS estabelecer um conjunto de rotinas operacionais que o próprio ANS já iniciou e implantou nos seus centros de operação para melhorar a governança do setor elétrico nessa área de segurança cibernética. O momento atual é um momento mais do que propício, nós estamos cada vez mais aumentando a interconectividade dos setores do setor de energia, cada vez mais as subestações estão sendo desassistidas ou assistidas, o termo mais correto, é assistidas remotamente, elas não são desassistidas, elas são assistidas remotamente e para isso se faz uso de redes lógicas e que precisam estar protegidas de ataques cibernéticos. Aqui eu queria ter um dado que eu não trouxe no voto, mas nós já tivemos aqui o dado mais atual é que aproximadamente o número que nos saltou aos olhos aqui de incidentes cibernéticos em 2019 a União Internacional de Telecomunicações ITU na sigla inglês órgão ligado às Nações Unidas que coordena esforços na área de segurança cibernética informou que o Brasil ocupa a 70ª colocação no índice de segurança cibernética mas vejam só é o segundo país que mais recebe ataques cibernéticos no mundo então a nossa segurança nós estamos na posição 70 no ranking e somos o país que o segundo país que mais recebe ataques cibernéticos segundo dados da União Internacional de Telecomunicações em 12 meses entre 2017 e 2018 doutor Elvio os ataques cibernéticos no Brasil ultrapassaram a cifra de 20 bilhões de dólares de prejuízos alcançando aí aproximadamente 80 bilhões de reais atingindo 70 milhões de brasileiros e aqui apenas trazer aqui os fatos mais recentes que ocorreram no dia 13 de maio de 2020 na Enel um ataque cibernético dia 29 de abril de 2020 na Energiza 7 de junho na EDP na Light 16 de junho e na Coppel em janeiro de 2021 e aqui mais recentemente todos nós estamos acompanhando o noticiário o Ministério da Saúde e o Ministério da Economia foram alvos de ataques cibernéticos do tipo Hensel Air fazendo com que diversos sistemas saíssem do ar mais do que os fatos aqui mostram a oportunidade e o agradecimento a todos os servidores públicos envolvidos nesse trabalho feito esses comentários passo a leitura do dispositivo do voto pedindo licença aqui aos diretores de não fazer a leitura em função da excelente apresentação da doutora Thelma diante do exposto e a considerando o que consta no processo 48.500.000.27.2020 voto por aprovar a emissão de resolução normativa na forma da minuta anexa que dispõe sobre a política de segurança cibernética a ser adotada pelos agentes do setor elétrico do setor de energia elétrica em nosso país esse é o voto em discussão bom diretor Elisa primeiro deixa eu cumprimentar aqui o diretor Sandoval pela apresentação eu falei em algumas reuniões passadas que determinados momentos equivalem a nossa atividade aqui na agência que de vez em quando tem os seus percalços aí eu quero aqui me me alinhar com o entusiasmo da Thelma que ela são esses momentos que nos fazem sentir essa satisfação de estar aqui não é estar aqui no colegiado é estar aqui na anel porque eu acho que isso é o que nos anima que nos move para frente e a Thelma disse uma coisa que eu sempre sempre me chama muito a atenção ela disse alguma coisa eu vou falar com as minhas palavras mas ela ela disse o seguinte que algumas vezes nós não conseguimos perceber nós não conseguimos ver o que está por trás do papel a gente tem um papel aqui tem uma nota técnica tem um voto e algumas vezes nós não percebemos a quantidade de esforço a quantidade de horas a quantidade de cérebros que estão envolvidos que estão por trás daquele documento nós produzimos isso é muito comum a gente olha um documento a gente olha e fala pô aqui uma nota técnica de dez páginas um voto de meia dúzia de páginas a gente não consegue às vezes perceber que tem ali um esforço extraordinário de horas e dias e anos como disse até a alma de trabalho de equipes da agência então é muito importante o que na minha percepção o que você disse aqui eu acho que isso precisa ser falado para a agência nós precisamos sempre quando terminamos um trabalho a gente olhar para trás para saber como que chegamos ali e quantas pessoas que se envolveram e quanto esforço que foi despendido ali para se chegar naquele resultado então parabéns e gostei muito de algumas coisas que vocês colocaram que a Thelma colocou na apresentação como por exemplo a questão da responsabilidade dos agentes eu acho que isso é muito relevante que existe uma responsabilidade dos agentes em relação à segurança especialmente a segurança cibernética e para o aumento acho que isso contribui muito para o aumento da resiliência também gostei muito dessa expressão que foi utilizada pela Thelma e pelo diretor Sandoval e claro não precisaria repetir aqui a importância que tem hoje acho que nós estamos todos os dias todos os dias nós estamos vendo um problema de ataque de hackers ataque cibernético envolvendo nossos sistemas não só o setor elétrico como disse o diretor Sandoval quem não acompanhou e está preocupado ainda está preocupado com uma coisa parece tão simples quanto o ConnectSUS que está ali toda a informação de saúde pública de saúde de nossa saúde que está ali registrada nesse sistema e por um ataque cibernético então nós precisamos realmente de sistemas mais robustos e acho que caminhamos com essa proposta nós caminhamos nessa linha diretor André doutor Elvio eu vou fazer uma ponderação aqui e hoje o senhor preside uma comissão que é uma comissão que eu diria a comissão da informação do nosso sistema vou chamar assim que de onde eu venho era assim para você ver a importância que esse assunto começou lá esse assunto começou quando foi discutido lá que o operador e até no início a gente teve resistência disso e hoje a gente está com o regulamento aprovado né então assim de certa forma né parabenizar toda a equipe da SGI que na época já tinha vislumbrado isso né eu e o Leonardo tivemos algumas conversas sobre isso na época e hoje é motivo de alegria ver o regulamento sendo aprovado sobretudo agora a gente observa que estavam corretos pelo volume de ataques que nós estamos passando né não somente a agência mas todo o modelo brasileiro vem participando aí desses ataques nós tivemos distribuidoras nós tivemos aí geradores nós tivemos a própria agência sofrendo com isso vários agentes do governo federal e a gente precisa sobretudo pela sensibilidade dos dados que nós temos nós temos muitos dados sensíveis né e não é ficção científica mas a gente já viu isso acontecer em alguns filmes e a gente sabe o que significa isso então só parabenizar toda a equipe toda a SRT todas as áreas envolvidas no regulamento hora que posto e dizer que a gente talvez o doutor sandoval seja o primeiro passo né esse seja a primeira a primeira o primeiro degrau que a gente avança no sentido de ter uma política de segurança cibernética né porque a coisa caminha a passos que a gente verdadeiramente não consegue acompanhar eu diria que a nossa maior especialista no colegiado é a doutora Elisa né mas a gente vem acompanhando isso aí há um bom tempo e a gente fica muito feliz por hoje estar aprovando uma resolução que começa a dar uma baliza que era o sonho do operador lá atrás né o operador vinha pregando isso daí há muito tempo né e hoje a gente já observa como uma grande realidade então parabenizar ao nosso ilustre diretor relator e toda a equipe que assim procedeu com o regulamento bom eu quero apenas me associar aqui as palavras do diretor Elvio do diretor Efraim acho que o entusiasmo que a Thelma colocou aqui na apresentação a gente percebeu na entonação da voz né como ela trouxe paixão aqui nessa apresentação eu acredito que isso representa o que a área sentiu né na hora de fazer essa proposta de regulamentação então eu quero parabenizar SRT todas as áreas envolvidas em especial o relator do processo que teve essa sensibilidade em adiantar né esse esse regulamento visto que esses números trazidos pelo diretor Sandoval a fala mesmo do diretor Efraim que esses ataques cibernéticos tem ocorrido de maneira cada vez mais constante né então a gente tá nesse mundo automatizado a gente tá no mundo digitalizado a gente tá no mundo interconectado né o setor elétrico está interconectado e isso traz aí uma grande complexidade pra que a gente trate né com cuidado todas as informações que temos pra evitar esses incidentes cibernéticos né eu acho que nesse sentido aqui o que foi proposto o diretor Sandoval e de novo parabéns é que a gente tá colocando aqui o protagonismo da ANEL né e enfrentar esses novos desafios que o setor elétrico vem nos trazendo então acho que a minha fala é basicamente essa de dizer parabéns de agradecer né a área técnica pela sensibilidade de trazer algo tão importante pra todo o setor elétrico brasileiro também me associo a fala de todos os diretores cumprimento o relator e parabenizo todo o time que trabalhou nesse regulamento a SRT a SRD a SRG SFE SFG e por fim a SGI que se dedicaram em trazer um regulamento moderno é um primeiro passo para que a gente enfrente essa questão da segurança cibernética que se faz cada vez mais presente então mas nada havendo mais a ser colocado em votação eu acompanho o voto do relator também voto com o relator também acompanho o relator também voto com o relator e assim proclama que a diretoria da ANEL por unanimidade decidiu aprovar a emissão de resolução normativa que dispõe sobre a política de segurança cibernética a ser adotada pelos agentes do setor de energia elétrica próximo item item 7 da pauta processo 48.500.004107 barra 2005 traço 55 assunto resultado da consulta pública número 40 de 2021 instituída convite-se a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de modelo para contratação de geração distribuída oriunda de chamada pública nos termos do decreto número 5.163 barra 2004 e da proposta de critérios para contratar energia com o objetivo de reduzir despesas de operação e manutenção postergar investimentos diretor relator sandoval feitosa em 2004 a lei 10.848 e o decreto 5.163 também de 2004 permitiram que as distribuidoras comprassem energia de centrais geradoras classificadas como geração distribuída por meio de chamada pública até o limite de 10% do seu mercado garantindo assim por meio da chamada pública publicidade transparência e igualdade de acesso aos interessados a resolução normativa 167 de 10 de outubro de 2005 estabeleceu as condições para a contratação de energia proveniente dessa geração nos termos do referido decreto em 8 de dezembro de 15 a lei 13.203 alterou o artigo do segundo b da lei 10.848 estabelecendo o conceito de valor anual de referência verréis para a contratação de geração distribuída os valores de verréis para cada fonte foram publicadas pela portaria 65 de 27 de fevereiro de 18 em 11 de junho de 2018 o processo foi a mim distribuído em cumprimento ao disposto no parágrafo quarto artigo segundo da referida portaria a SRM propôs modelo de contrato de comercialização de energia elétrica proveniente de empreendimentos de geração distribuída por meio da nota técnica 194 em 11 de dezembro de 18 a SRG emitiu a nota técnica 138 concluindo pela possibilidade da distribuidora escolher a fonte de energia e pontos de conexão das centrais geradoras contratadas por chamada pública desde que seja apresentado a ANEEL estudo técnico demonstrando as vantagens econômicas da solução proposta levando em consideração perdas redução ou postergação de investimentos bem como os respectivos impactos tarifários em 29 de outubro de 2020 a SRB emitiu a nota técnica 54 que concluiu pela possibilidade da distribuidora contratar energia elétrica de geração distribuída por meio de chamada pública visando reduzir perdas melhorar o nível de tensão dos alimentadores aumentar a confiabilidade continuidade flexibilidade e resiliência da rede elétrica resultando em melhores serviços prestados aos consumidores constituindo-se em mais uma alternativa a execução de obras para reforço ou expansão de rede por meio do memorando 346 de 11 de novembro de 20 solicitei esclarecimentos da Procuradoria Federal sobre os limites da regulação da agência frente a política pública estabelecida pela lei 10.848 de 2004 e pelo decreto 5163 também de 2004 e pela portaria 65 de 2018 do MME em resposta a Procuradoria Federal emitiu o parecer 7 de 13 de janeiro que for aprovado pelo despacho do Procurador-Geral para o despacho de número 32 de 26 de janeiro de 21 em 22 de junho de 21 após análise SRM e SRD emitiram a nota técnica conjunta de número 52 oportunidade em que propuseram a abertura de consulta pública para discussão com a sociedade acerca da proposta de regulamentação que estabelece critérios para contratar energia com o objetivo de reduzir despesas de operação e manutenção ou ainda postergar investimentos e também o modelo de contrato de geração distribuída em 29 de junho de 21 por ocasião da 23 reunião pública ordinária a diretoria da ANEL instaurou a consulta pública com o período de contribuições de 2 de julho a 31 de agosto e uma audiência pública em sessão virtual que fora realizada no dia 25 de agosto de 21 em 13 de julho de 21 foi publicada a lei 14.182 de 12 de julho de 21 que modificou o marco regulatório da geração distribuída ao alterar o texto dos artigos segundo e segundo b da lei 10.848 de 15 de março de 2004 por meio de novo memorando encaminhado à procuradoria federal agora o de número 279 solicitei novo parecer da procuradoria frente aos impactos da lei 14.182 de 12 de julho de 21 em resposta a procuradoria emitiu parecer 367 de 18 de novembro de 21 que fora também aprovado pelo despacho 685 do procurador geral da ANEL doutor Luiz Eduardo em 7 de dezembro de 21 a SRD e SRM emitiram nova nota técnica a nota técnica de número 123 por meio da qual analisaram as contribuições recebidas na consulta pública 40 de 2021 recomendando a publicação de novo regulamento no sentido de alterar a resolução normativa 167 de 10 de outubro de 2005 e definir um modelo para o contrato de geração distribuída no dia 8 de dezembro de 2021 foi realizado na ANEL com a participação dos ministros de estado de meio ambiente e minas de energia o seminário desafios da geração de energia elétrica a partir de resíduos sólidos urbanos que discutiu dentre outras possibilidades a contratação dessa energia a partir de chamadas públicas pelas distribuidoras é o relatório vamos ouvir a procuradoria da ANEL senhores diretores a procuradoria emitiu dois pareceres no caso concreto um anteriormente a lei já não me lembra exatamente do número 14182 e a conclusão dos dois pareceres solicitados pelo relator que fez um trabalho muito competente no caso são no mesmo sentido então não há mudança de cenário quanto a opinião da procuradoria seja antes seja posterior a lei o voto ele está muito denso ele aborda exatamente os pontos que foram aqui trazidos eu me coloco à disposição para esclarecer os pontos que vão ser enfrentados no voto do relator muito obrigado doutor Luiz Eduardo também gostaria aqui de render meus agradecimentos à procuradoria o rápido e eficiente trabalho da procuradoria federal da ANEL que nas duas ocasiões que foi instada a se manifestar se reuniu com a relatoria com as áreas técnicas e no sentido de compreender a proposta do voto e todas as suas implicações frente ao amparo regulatório existente e o amparo legal que sobreveio com a publicação da lei 14.182 também gostaria aqui de agradecer ao doutor Júlio doutor Otávio doutor Aymoré da SRM que juntamente com a SRD aqui na na pessoa do superintendente doutor Matar doutor Hugo doutor Marco Aurélio ali que trabalhou bastante nesse tema obrigado a todos Renato Davi Henrique que de fato o trabalho foi um trabalho muito denso como foi muito bem trazido e houve mudanças ao longo do trabalho e ainda assim o engajamento não não houve desmobilização e nós conseguimos concluir o trabalho ainda no ano de 2021 o presente processo trata-se do resultado da consulta pública 40 de 21 com vistas a discutir a regulamentação dos critérios para a contratação de energia proveniente de chamada pública geração distribuída a proposta também apresenta um modelo para o contrato de gestão de geração distribuída de chamada pública nos termos do decreto 5163 de 2004 inicialmente destaco que esse processo trata da geração distribuída conforme definição do artigo 14 do decreto 5163 de 2004 não se confundindo portanto com o processo que trata da micro e mini geração distribuída a que se refere a resolução normativa 482 que se encontra em fase de regulamentação de lavra do diretor Efraim Cruz a decisão que encaminho no presente voto é no sentido de aprovar nova minuta de resolução normativa alterando a resolução 167 e definindo assim modelo para o contrato de geração distribuída conforme motivações e justificativas que serão apresentadas na apresentação técnica que será feita pelo doutor Aimoré doutor Aimoré o senhor tem a palavra desculpa boa tarde a todos estou aqui para apresentar junto com meu colega Marco Aurélio da SRD o resultado da análise das contribuições à consulta pública número 40 de 2021 que tratou de proposta de aprimoramento para a contratação da geração distribuída de que trata o decreto 5163 barra 2004 o primeiro ponto a se destacar é o impacto da lei número 14182 barra 2021 foi publicado exatamente 11 dias após a abertura da consulta pública como já foi comentado pelo diretor relator foi encaminhada uma consulta para a Procuradoria Federal João Antônio Anel que foi estruturada em quatro questões chave questão A sobre a necessidade de outorga para a contratação como GD resposta da PF outorga necessária mesmo para empreendimentos com capacidade reduzida aqueles empreendimentos com capacidade instalada menor ou igual a 5 megawatts questão B sobre a consideração do princípio da multidade tarifária resposta o princípio da multidade tarifária deve ser considerado e portanto a distribuidora deve garantir que a GD é a opção de menor custo para o consumidor questão C sobre a possibilidade de discriminação de fonte ou local de instalação da GD pela distribuidora resposta quanto a discriminação de fonte sim é possível contrariamente ao que foi submetido a consulta pública por conta da publicação da lei é possível mesmo para CGD energético discriminação de local não continua não sendo possível exceto no caso de geração distribuída como solução de menor custo global para problema elétrico na região indicada pela distribuidora e questão D sobre a possibilidade de contração de GD como solução elétrica sim continua sendo possível conforme o parecer da Procuradoria Federal um pouco sobre a estatística das contribuições foram 142 contribuições de 18 contribuintes dos segmentos interessados de fato foi bastante interessante ver isso porque não somente distribuição e geração distribuída como também o próprio consumo apresentou suas contribuições e também grupos econômicos que são controladores de agentes tanto no segmento de geração quanto no distribuição passo agora a apresentação da proposta final os destaques aquilo que a gente entende como mais importante primeiro é que a contração de geração distribuída é uma opção eu quero frisar isso é uma opção para distribuidor atender ao seu mercado e como toda opção relacionada na 1848 deve ser realizada observando o princípio da motricidade tarifária o que foi corroborado pelo parecer da procuradoria a GD também pode ser contratada como solução elétrica desde que seja demonstrado que alternativa de menor custo global também por conta da observação do princípio da motricidade tarifária haverá avaliação pela ANEL a época da chamada pública quanto a carga e quanto ao portfólio da energia contratada mitigando assim o risco do consumidor pagar por uma energia mais cara ou até mesmo desnecessária por exemplo no caso de uma sobrecontratação também é exigido uma carência de 730 dias para participação em chamada pública de empreendimento que lastreou o contrato regulado antes do final da vigência que essa resolução se dê antes do final da vigência emitirão o risco do consumidor contratar mais caro a mesma energia do mesmo empreendimento possibilidade de participação somente de agentes de geração que não forem parte relacionada da distribuidora no caso de geração distribuída para solução técnica deve ser encaminhado um relatório comprovando atestando que aquilo ali de fato é o menor custo representa o menor custo global para fins de homologação de contrato participação de empreendimentos autorizados ou com DRS ou DRO ou registrados desde que tenham outorga no momento da assinatura do contrato isso é bem claro esclarecer isso a participação é sempre possível mas que a gente buscou aí aumentar o nível de competitividade buscando até mesmo empreendimentos não outorgados com DRS por exemplo no caso de PCH ou DRO para as demais fontes contudo conforme inclusive corroborado pela procuradoria é exigida a outorga no momento da assinatura dos contratos lembrando que também é assim nos leilões de energia nova e resolução de contrato no caso de atrada em operação comercial superior a 90 dias do início do suprimento ou entrega inferior a 50% do contratado proposta somente para o CGD energético no caso de frustração de produção para o CGD energético a exposição da destruidora é voluntária em relação a sazonalização e a modulação sempre vai ser referente ao que foi efetivamente gerado portanto é exposto certo e eu chamo atenção aqui o que foi até comentado pelo próprio no voto diretor relator a portaria 65 determinou que a receita de venda seja baseada exclusivamente no efetivamente gerado portanto não faz sentido como muitas contribuições como houve em muitas contribuições não faz sentido se pensar em em recomposição de lastro por parte do gerador em modulação ou sazonalização exante então não faz por conta dessa determinação da portaria isso é uma condição de contorno para nós exclusivo para o CGD elétrico no caso de frustração nesse caso CGD elétrico contrário ao CGD energético no caso de frustração a exposição será considerada involuntária por parte da distribuidora e nesse caso como também é para a solução elétrica há um problema colocado a distribuidora quer resolver esse problema sazonalização quantidade máxima de energia modulação isso tudo vai ser determinada pela distribuidora contrato de distribuidão energético e também a distribuidora deve apresentar penalidades no contrato agente gerador no caso do atendimento e essas penalidades eventualmente aplicadas serão revertidas integralmente para a modicidade tarifária aqui então eu termino a parte da SRM e passo agora a palavra para o meu colega Marco Aurélio boa tarde a todos é um prazer estar aqui depois de muito tempo encontrar pessoalmente a todos vou passar o foco meu vai ser na parte elétrica uma das inovações dessa proposta que é permitir a contratação de geração distribuída para solução de problemas técnicos bom então para a contratação de energia como alternativa a operação e manutenção ou investimentos em ativos e aqui eu permiti fazer uma tradução de uma expressão em inglês que chama non-wise alternatives então nós estamos trazendo esse conceito que já é adotado em diversos países estamos trazendo para a nossa regulamentação que você pode inclusive discriminar a fonte aqui a região no caso a distribuidora então trazer esse tipo de opção para a distribuidora então após a publicação do resultado da chamada pública ela tem que enviar um relatório para a ANEL demonstrando que essa opção representa a alternativa de menor custo global e a distribuidora deve demonstrar que essa contratação atende a pelo menos um dos seguintes objetivos melhorar os valores e indicadores de fenômenos de transporte de fenômenos de qualidade de energia redução de perdas técnicas redução de carregamento de alimentadores ou substações melhoria do perfil de tensão dos alimentadores ou melhoria dos indicadores de continuidade então tem que atender pelo menos um desses objetivos essa contratação e para subsidiar a análise da ANEL dos contratos a distribuidora deve demonstrar então que os benefícios técnicos e econômicos superam eventuais custos de contratar uma energia mais cara na chamada pública e a comparação é feita com o PEMIX com o preço médio de compra então tornando-se a alternativa de menor custo global nessa análise de custo-benefício deve-se considerar então que o PEMIX vigente a cada ano o PEMIX vai mudando todo ano conforme as reajustes de revisões tarifárias então a gente estabeleceu como referência o PEMIX do ano onde for fechado aquela celebrada aquele contrato e para padronizar a comparação das alternativas deve-se adotar sempre um caso base e você comparar esse caso base como se você não fosse fazer nenhuma obra e você vai num horizonte de tempo que a gente estabeleceu como 10 anos o limite de 10 anos que é o limite no ProDish no módulo 2 de planejamento para os estudos de longo prazo na distribuição são 10 anos então a gente padronizou para 10 anos e você vai fazer essa comparação como é que houve a melhoria dos indicadores e dos custos então criou-se uma referência e também adotou-se o WOC como uma taxa de desconto padronizou o WOC como uma taxa de desconto e aquela alternativa que tiver o menor ou tiver o maior VPL o maior valor presente líquido deve ser a escolhida bom para essa análise de custo-benefício então a gente elencou diversos parâmetros que devem ser considerados é uma análise objetiva então o valor dos investimentos previsto no plano de desenvolvimento da distribuição o PDD para atingir os mesmos objetivos da chamada pública então aquele investimento já está previsto no PDD da distribuidora então a gente vai pegar aquele valor vai comparar com os valores dos outras alternativas os custos-benefícios quantificáveis diretamente associados aos investimentos descritos lá no planejamento da distribuidora preços e montantes de energia contratados na chamada pública então são custos eventuais reduções nos montantes de compensação pagas aos consumidores por ultrapassagem dos limites regulatórios então se teve a ultrapassagem do DIC, FIC, DEMIC DEC, FEC isso então tem que ser levado em consideração eventual redução dos montantes anuais de energia e demanda não faturada pelos consumidores então você deixou de faturar porque houve interrupção da energia então você vai melhorar então isso é um benefício eventual redução dos custos de operação e manutenção também se você vai ter menos interrupção você vai ter menor custo de operação e manutenção isso também deve ser levado em consideração postegação de investimento então às vezes a contratação dessa geração em determinados pontos para conexão em determinada de substação pode gerar postegação de alguns anos de um investimento então essa postegação deve ser considerada no fluxo de caixa eventual aumento de gastos ao conectar novos ativos então é possível que você tenha que também trocar alguma proteção fazer alguns investimentos em função da nova geração então esse deve ser considerado também eventual aumento de custo de operação e manutenção eventual aumento de custo de operação e manutenção devido a contratação da AGD a quantificação dos benefícios esperados com ações para alcançar esses objetivos e outros custos e benefícios que a gente não listou mas que possam ser devidamente justificados pela empresa também podem ser devem ser considerados desde que sejam justificados bom para a elaboração do edital da chamada pública a distribuidora deve observar as seguintes diretrizes o edital pode prever requisitos técnicos de funcionamento do sistema de geração como por exemplo número mínimo de horas de operação ou uma potência mínima ou se for um caso de ilhamento pode prever o uso de sistemas de armazenamento é uma outra inovação claro associado a esse sistema de fonte renovável isso é muito útil no caso de se você quer fazer uma micro rede fazer um ilhamento isso pode ser interessante o edital também deve conter os requisitos técnicos para os parâmetros que devem ser considerados para o dimensionamento das proteções do alinhamento e esses parâmetros técnicos tem que estar as normas técnicas que serão seguidas tem que estar descritas no edital então tem que listar qual é o PRODIST quais os modos quais são as normas técnicas as dores tem que estar bem claro no edital para que o proponente saiba na hora de dar o seu lance e ele deve o edital também deve prever penalidades aplicáveis às centrais geradoras e se descumprir alguns requisitos técnicos estabelecidos pela distribuidora no próprio edital então a distribuidora deve enviar relatórios anuais para a ANEL apenas no caso desse serviço de rede contratação para serviços prestados de serviços técnicos durante os dois primeiros anos de vigência dos contratos comparando os benefícios e custos acumulados no período com os valores que foram estimados e mediante aprovação dos contratos tais informações serão importantes para avaliar a efetividade da norma e subsidiar eventuais aprimoramentos no futuro e a partir do terceiro ano em diante até o final da vigência desses contratos a ANEL pode solicitar a qualquer tempo o envio desses relatórios para fins de fiscalização em resumo eu queria frisar que essa proposta ela apresenta uma quebra de paradigma de você considerar no planejamento da expansão e da operação da distribuição alternativas além de obras além de operação e manutenção para melhorar requisitos técnicos de qualidade considerar como possível soluções não convencionais como nesse caso a contratação de geração em determinados pontos por questão não energética por questão elétrica então isso aqui é uma mudança de paradigma no nosso setor é isso muito obrigado bem obrigado Aymoré obrigado Marcos Marco Aurélio também mais uma vez agradecer o grande empenho que houve das duas unidades e aqui a SRG não está presente mas também foram decisivas as análises da SRG que mostrou num primeiro momento esse assunto estava circunscrito a análise da SRM e da análise da SRG e ali doutor André havia um antagonismo entre as duas áreas no primeiro momento então a gente incluiu a SRD no polo exatamente para tentar buscar uma outra visão ou na realidade uma visão que se complementasse entre um e outro e na realidade essa visão ela foi como eu já disse complementar então a partir daí buscou-se vários cases internacionais o que no primeiro momento podia se imaginar que isso era apenas para regiões isoladas não pelo contrário temos regiões integradas interligadas de diversos países experiências em Nova York experiências na Austrália que contratam exatamente como a gente está propondo então mais uma vez muito obrigado a todos todos os pontos foram foram trazidos e eu peço venha aos diretores já para ir direto a dispositivo do voto diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500 004107 de 2005 voto por aprovar a resolução normativa no sentido de alterar a resolução normativa 167 e definir modelo para o contrato de geração distribuída definindo critérios para o cálculo do mínimo custo global no caso de contratação de geração distribuída com o objetivo de reduzir despesas de operação manutenção ou ainda postergar investimentos em redes de distribuição este é o voto em discussão em discussão só parabenizar o Aimoré e o Marco Aurélio pela apresentação que fizeram as áreas técnicas que chegamos aqui a bom termo com o regulamento então em votação eu acompanho o voto do relator senhoras diretores eu também acompanho o voto do relator também voto com o relator e proclama que a diretoria do anel por unanimidade dos votantes decidiu aprovar a resolução normativa no sentido de alterar a resolução normativa 167 de 2005 definir modelo para o contrato de geração distribuída e definir critérios para o cálculo do mínimo custo global no caso de contratação de geração distribuída com o objetivo de reduzir despesas de operação e manutenção ou postergar investimentos em redes de distribuição próximo item item 8 da pauta processo 48.500.0026.80 barra 2018 traço 29 assunto resultado da consulta pública número 43 barra 2021 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração do plano de universalização rural da equatorial Piauí distribuidora de energia S.A. homologado pela resolução homologatória número 2.544 barra 2019 diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores em 14 de maio de 19 anel publicou resolução homologatória 2.544 de 19 que homologou a revisão do plano de universalização rural da equatorial Piauí distribuidora de energia S.A. para o período de 2019 a 2022 em 20 de abril de 20 por meio de correspondência a equatorial Piauí solicitou a postergação do prazo contido no artigo 4 da resolução que autoriza a distribuidora a encaminhar até 30 de junho de 20 um levantamento cadastral e uma nova proposta de revisão dos planos dos municípios com o ano de universalização entre 2020 e 2022 em 11 de agosto de 20 com a publicação da resolução homologatória 2747 a anel concedeu a equatorial Piauí o prazo de até 31 de outubro de 20 para o encaminhamento do levantamento cadastral e a proposta de revisão em 30 de novembro de 20 por meio da correspondência a equatorial encaminhou o anel o levantamento cadastral e a proposta de revisão do plano de universalização em 27 de novembro por meio da mensagem eletrônica a superintendência de regulação dos serviços de tributação informou a equatorial Piauí sobre a impossibilidade da análise da proposta de revisão devidas inconsistências verificadas em 15 de dezembro a SRD encaminhou a equatorial Piauí em que comunicou que a proposta da revisão não atendeu os requisitos previstos na regulamentação de modo que foram mantidos os anos limites por meio de correspondência de 16 de dezembro a equatorial encaminhou uma retificação do levantamento cadastral e da proposta de revisão do plano de universalização em 3 de fevereiro foi realizada a reunião virtual com a participação dos representantes da equatorial Piauí o Ministério de Minas e Energia e a SRD para tratar da proposta em 10 de fevereiro de 21 a equatorial encaminhou por meio do correio eletrônico uma planilha com os ajustes em 12 de março por meio da nota técnica em que a SRD concluiu que as premissas previstas foram atendidas e recomendou a instauração da consulta público que ora foi feito em 6 de julho de 2021 durante a 24ª RPO a diretoria instaurou a CP43 em que estabeleceu o período de 8 de julho a 23 de agosto de 2021 para a sociedade encaminhar-se as contribuições em 2 de setembro a equatorial participou da reunião por videoconferência com a SRD ocasião em que a distribuidora esclareceu os pontos contemplados em sua contribuição na CP43 durante a consulta foi recebida uma contribuição da equatorial Piauí com uma nova proposta de metas e o ano limite por município para o alcance da universalização em 29 de outubro de 21 por meio da nota técnica 120 a SRD apresentou a análise das contribuições recebidas no âmbito da CP43 e concluiu que a nova proposta de plano apresentado em que pese a atrasar a conclusão da universalização rural na sua área de concessão sendo mais adequada ao interesse público a alteração do plano de universalização homologado na resolução 2544 conforme proposta analisada na nota técnica 024 é o relatório senhores diretores vamos ver a procuradoria geral daniel senhores diretores a procuradoria não tem contribuições a fazer quanto a esse item agradecemos ao nosso doutor procurador doutor Luiz Eduardo trata-se de análise das contribuições recebidas no âmbito da consulta pública 43 instaurada com a finalidade de obter subsídios para a proposta que prorroga o ano limite do alcance da universalização rural da equatorial Piauí distribuidora de energia senhores diretores vários momentos nós já discutimos essa questão da prorrogação da universalização do programa Luz para Todos e sabemos o porquê dessas prorrogações verdadeiramente uma vez universalizado doutor André a gente se depara com a situação de ser declarado universalizado e passa-se ao regime da 414 o que naturalmente imputa que todos os novos investimentos estarão contemplados na tarifa daquela concessão e como nós sabemos boa parte de todas essas localidades em que pese a gente falar de universalização a gente sofre muito com isso porque de verdade não estão universalizadas lembro muito bem quando estava em ambiente distribuidora foi usado um cadastro do IBGE quando na realidade o doutor Elvio não representava o que realmente nós tínhamos lá na ponta e aqui o que a gente está na Piauí não é diferente então aqui em grandes resumos doutor André a gente está falando em postergar o ambiente de universalização do Piauí doutor Sandoval e o que ora estava para o ano de 2022 a gente vai estar aí no horizonte de 2020 a 2023 e um ponto que é importante aqui salientar aos senhores diretores é que a gente tem na proposta da 43 a gente também chegava a 32.484 ligações na nova proposta a gente também chega a 32.480 ligação mas nós distribuímos de forma que seja possível para que a Equatorial Piauí cumpra essa meta mas também contemple os piauienses até porque a gente sabe da dificuldade que é pela logística pela dificuldade que nós temos nessas regiões mais longínquas então estender o prazo aqui neste momento não estaremos a contemplar a distribuidora doutor Elvio e doutor Sandoval nós estaremos a contemplar os consumidores piauienses que serão atendidos naturalmente foi o que nós falamos aqui lá na consulta pública que a gente teria uma dificuldade enorme por parte das distribuidoras de executar algumas ligações que a gente sabe que individualmente não seria possível lançar uma a uma na tarifa dessas concessões aqui a gente está falando senhores diretores no horizonte de 2020 a 2023 num investimento na ordem de 634 milhões ou seja mais de 600 milhões que serão investidos na concessão do piaui e que estão sendo suportados pelo programa Luiz para Todos dito de outra forma CDE o que naturalmente não entrará na tarifa dos piauienses o que eu digo doutor Elv que se nós temos alguns dos programas mais bonitos do Brasil esse programa de universalização é um dos que a gente merece sempre está dando total destaque então senhores diretores eu permito aqui não adentrar muito na fundamentação porque os senhores todos já tiveram um processo de cunho onde a fundamentação ele passava pelo mesmo aspecto de legalidade e essa casa já prorrogou Rondônia já prorrogou Acre já prorrogou Amazonas prorrogou Roraima e já teve a prorrogação em vários locais então aqui eu me permito ultrapassar convém aos diretores a questão das fundamentações que porventura estão constantes no voto e aqui antes mesmo senhores diretores a gente tem aqui no item 39 somente a questão que resume a proposta de encaminhamento em alinhamento com a sugestão da SRD que é com relação a quantidade de municípios que está aqui na proposta universalizado a gente mantém os 26 2019 a gente tinha 0 20 15 21 93 22 53 e em 23 37 totalizando aí os 224 municípios do estado do Piauí então ao final senhores diretores nós teremos aí 32 2484 ligações que serão realizadas aí no horizonte de 2023 já sabendo que 2021 20 realizado 21 em fase de cômputo o que teremos aí um ambiente mais ambiente de homologação e o ambiente de 22 23 de execução agora senhores diretores eu quero fazer um registro doutor André doutor Sandoval aqui desse colegiado piauiense eu quero fazer um registro aqui muito especial a duas figuras públicas doutor Elvius do estado do Piauí que merecem nosso destaque não somente pelo cargo que exercem no estado do Piauí mas sobretudo pelo papel que exerceram nesse processo que ora nós vamos deliberar e faço esse destaque doutor Elvius pois estamos falando aqui de investimento na ordem de mais de 600 milhões de reais doutor Sandoval no horizonte 2023 onde a gente vai estar contemplando mais de 32 mil propriedades rurais o que em grande medida alcança para mais de 150 mil piauienses doutor Sandoval e por isso merece destaque de todo o nosso colegiado e em primeiro eu destaco a atuação do nosso ministro da casa civil senador Ciro Nogueira que de forma muito atuante e determinada esteve na nossa casa algumas vezes em busca da conquista para os piauienses desse processo que ora nós vamos deliberar e em segundo senhor diretor-geral e de forma toda especial a deputada Iracema Portela que eu diria doutor Sandoval que se fôssemos nomear uma madrinha para o programa Luz para Todos no estado do Piauí eu não tenho dúvidas por uma questão de justiça seria a deputada Iracema Portela por toda a sua luta e constante vindas nessa casa para que com essa aprovação de hoje mais de 30 mil propriedades rurais fosse alcançada pelo programa Luz para Todos em grandes números beneficiando para mais de 150 mil piauienses com investimentos na ordem de quase quase não mais de 600 milhões de reais que serão realizados pela Equatorial Piauí mas que serão ressarcidos pelo programa Luz para Todos através da nossa conta de desenvolvimento energético cujo relator desse ano do orçamento é o nosso ilustre doutor Elvio Guerra então senhores diretores feito essas considerações e com o aval da nossa superintendência de regulação da distribuição a qual em nome do doutor Matar e do doutor Hugo Lamin externo todo o meu agradecimento a toda a equipe da SRD eu passo diretamente ao dispositivo de voto onde diante do exposto e do que consta no processo 48.500 2680-2018-29 voto por aprovar a proposta que altera a resolução homologatória 2544-2019 e prorroga de 2022 para 2023 a conclusão do plano de universalização rural da Equatorial Piauí conforme minuta de resolução homologatória em anexo é o voto senhores diretores em discussão bem gostaria aqui apenas de fazer aqui algumas considerações diretor Efraim primeiro parabenizá-lo aí pelo voto e também a SRD na realidade esse programa luz para todos como muito bem falado é um programa que ele ele tem uma grande justeza social de levar energia elétrica a quem não possui acesso a energia elétrica tendo exatamente a certeza e a convicção de que a energia elétrica ela traz melhoria na qualidade de vida das pessoas então a manutenção desse programa e o contínuo aporte de investimentos do governo no programa tem feito tem transformado a vida de muitas de muitas famílias e aqui especificamente com relação ao Piauí quando a gente verifica nós estamos falando de 224 municípios e apenas 26 doutor André 26 estão universalizados isso aqui é uma soma de diversos problemas históricos que ocorreram ao longo dos anos nós tínhamos a distribuição de energia elétrica no Piauí feita de forma muito precária pela antiga concessionária no caso as centrais elétricas do Piauí SA empresa que passou por designação não tinha fôlego financeiro para os investimentos necessários e agora com o ingresso da Equatorial uma empresa que possui possui conhecimento e possui grande capacidade de investimentos estamos aqui literalmente correndo atrás do prejuízo exatamente levar dignidade levar eletricidade para essas famílias nós estamos falando aí para aproximadamente quase 200 municípios é muita coisa é muita gente que não tinha acesso a energia elétrica o processo aqui ele depois da etapa de aprovação da ANEL há um conjunto de ações que tem que ser tomadas junto ao Ministério de Minas e Energia e a própria Eletrobras que ainda é gestora de parte desses recursos e aqui vale importante sim registrar o engajamento como já muito bem mencionado pelo diretor Efraim do então senador ele não era ainda ministro-chefe da Casa Civil ele era senador da República e acompanhava todas essas questões veio aqui na ANEL de fato quando soube que havia a necessidade de aprovação rápida desse tema e houve e depreendeu esforços desde o princípio e esforços esses que foram continuados pela deputada Iracema Portela que também já nos procurou procurou o diretor relator da matéria procurou a ANEL aqui em outras instâncias no sentido de dar celeridade levar energia elétrica e aqui nós estamos falando de 2023 então vejam que nós estamos em 2021 daqui a dois anos com com a com a força de Deus e o trabalho de todos os homens e mulheres envolvidas nesse programa nós poderemos ter o orgulho de dizer que não há mais no Piauí nenhuma família sem energia elétrica isso é razão de dignidade doutor André e de muito orgulho do trabalho que nós fazemos aqui isso é uma pequena contribuição mas que é de fundamental importância para a vida de todos e aqui a gente mais uma vez agradece ao diretor Efraim a SRD e também rendemos aqui agradecimentos às personalidades públicas que lutam e em busca do desenvolvimento do estado do Piauí como também de outras regiões do nosso imenso país doutor André faltou eu fazer um registro de uma terceira figura pública piauiense que não mediu nenhum dos esforços para que esse processo hoje estivesse na pauta porque pela minha programação ele seria no que vem é um piauiense que senta nesse colegiado que não teve uma reunião desse processo que ele não tivesse presente então rendo aqui minhas homenagens ao nosso ilustre diretor doutor Sandoval Feitosa que como piauiense assim como o doutor André luta muito pela sua paraíba né doutor Elvio luta muito pelo seu estado de São Paulo só que ele confunde Manaus é o Amazonas viu Tana é dois colegiados aqui que gostam de ter dois estados é o Sandoval e o doutor Elvio três então aqui rendo as minhas homenagens ao doutor Sandoval que acompanhou esse processo de forma muito próxima e pôde contribuir com cada um dos piauienses doutor Sandoval e cada um dos piauienses eles hoje só devem orgulho a sua trajetória aqui nessa casa eu disse três porque Minas Gerais também é meu estado de coração então nada mais em votação eu acompanho o voto do relator Sandoval eu esqueci que eu não sou relator não eu voto também né aprovo a matéria também voto com o relator e diante do exposto considerando com o processo 48 500 0 0 26 80 2028 29 proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu aprovar a proposta que altera a resolução 2544 2019 e prorroga de 2022 para 2023 a conclusão do plano de universalização rural da Equatorial Piauí conforme minuta de resolução anexa senhores diretores por ordem eu só pedi ao auxílio diretor geral se eu pudesse fazer o 12 por uma questão de compromisso sequencial então próximo item item 12 processo 48 1.500 1.500 0 0 13 47 barra 2017 traço 11 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do programa de resposta da demanda de que trata resolução normativa número 792 barra 2017 diretor relator Efraim Pereira da Cruz senhores diretores eu aqui novamente igualmente o processo anterior doutor André doutor Sandoval e doutor Elvio nós estamos aqui tratando de uma abertura de consulta pública né e todos conhecem o tema até porque todos participaram de forma muito ativa aí do RDV aí no ambiente do CMSE né e já sabem né que a gente veio com um ambiente de projetos pilotos bem conhecido nesse colegiado então aqui eu peço a venha ao nosso ilustre diretor-geral porque a apresentação técnica vai poder discorrer de forma histórica e um pouco mais abrangente toda a questão relacionada ao programa de resposta da demanda então esse é o que eu tinha a relatar senhor diretor-geral Procuradoria senhor diretor-geral também em relação a esse processo a procuradoria não tem contribuições a fazer agradecemos o nosso ilustre procurador e peço ao nosso ilustre secretário-geral que solicite a apresentação técnica da nossa valorosa superintendência de regulação da geração bom dia a todos sou Mariana Gontijo especialista em regulação da superintendência de regulação dos serviços de geração vou apresentar a proposta de aprimoramento ao programa da resposta da demanda resolução normativa 792 de 2017 estabelece as condições e critérios do programa da resposta da demanda que foi instituído com o objetivo de aumentar a confiabilidade da operação do sistema elétrico com a redução do consumo de consumidores habilitados que concorrem com o despacho termoelétrico o programa da resposta da demanda permite a participação de agentes na função de agregadores de cargas e a oferta de produtos day ahead ou intraday por meio de processo concorrencial atualmente o programa piloto da resposta da demanda possui vigência até junho de 2022 a resposta da demanda no âmbito da resolução normativa 792 de 2017 é a redução do consumo de consumidores previamente habilitados como recurso alternativo ao despacho termoelétrico fora da ordem de mérito de modo a se obter resultados mais vantajosos tanto para a confiabilidade do sistema como para a modicidade tarifária a linha base de consumo que é utilizada para apuração da redução do consumo é a média horária das medições registradas em determinados dias da semana em período anterior à data do despacho e é representada na figura ao lado pela linha azul a linha vermelha é a entrega do produto de redução de consumo atualmente os participantes do programa semanalmente fazem ofertas de preços e quantidades para a semana operativa seguinte e diariamente confirma sua disponibilidade para a redução da demanda as ofertas consistem em produtos com duração de uma duas três quatro ou sete horas e lotes com volume mínimo de cinco megawatts médios existem dois tipos de aviso prédio um no dia anterior ao despacho denominado D-1 e o outro no próprio dia do despacho denominado D-0 o MS após receber as ofertas de preço e quantidade do programa da resposta da demanda efetuará os despachos de redução da demanda sempre que o custo total da operação com as ofertas vencedoras for inferior ao custo total da operação com o despacho termoelétrico fora da ordem de mérito após dar uma visão geral do programa da resposta da demanda vou apresentar os aprimoramentos propostos na nota técnica 54 de 2019 prorrogação do programa piloto por mais 18 meses ampliação dos participantes do programa mediante a flexibilização dos requisitos de conexão à rede de supervisão do MS ampliação dos participantes do programa mediante a abertura para todos os submercados do sistema interligado nacional este item específico já foi implementado pela agência por meio da publicação da resolução normativa 911 de 2020 então atualmente o programa já permite a participação de todos os consumidores do país 4 possibilidade do agregador representar seus consumidores no processo de liquidação da CCER possibilidade de o consumidor optar por dois métodos de cálculo da linha base exclusão da rampa de retomada de consumo após a entrega do produto inclusão de novo produto para a contratação de disponibilidade junção das ofertas da resposta da demanda e das térmicas para a manutenção da reserva operativa previstas na resolução normativa 822 agora vou detalhar um pouco os aprimoramentos identificados a proposta de prorrogação do programa piloto teve por objetivo testar os incentivos e sinais econômicos e os benefícios para a operação do sistema além de permitir um aumento do número de participantes recentemente durante as interações com o relator do processo para abertura de consulta pública foi identificada uma alternativa à prorrogação que seria a elaboração do resultado regulatório num período mais curto de 3 anos esse é um caminhamento que está sendo proposto para a abertura dessa consulta pública um outro aprimoramento identificado foi a flexibilização dos requisitos de conexão à rede de supervisão do OMS que seria permitir que o consumidor conectado fora da rede de supervisão pudesse participar como contrapartida o consumidor ou agregador que o representa deve ser capaz de encaminhar ao OMS as informações necessárias para monitoramento e supervisão do despacho com relação à possibilidade do agregador representar seus consumidores no processo de liquidação da CCE nesse caso o repasse de recursos do agregador para o consumidor deve ser tratado bilateralmente entre as partes quanto à linha base foram identificados três aprimoramentos o primeiro com relação ao método de cálculo da linha base no qual foi proposto que o consumidor pode optar por um dos dois métodos média horária considerando dias precedentes iguais aos dias da semana em que ocorreu o evento ou a média horária considerando os dias úteis do mês anterior o segundo aprimoramento é a divulgação prévia da linha base com o objetivo de dar previsibilidade aos participantes do programa o terceiro aprimoramento é o cálculo da linha base dos agregadores que seria a soma das linhas bases individuais de cada consumidor a proposta de exclusão da rampa de retomada de consumo após a entrega do produto é uma oportunidade para o consumidor executar outros processos na planta como por exemplo as manutenções destaca-se que nestes casos as reduções ocorridas fora do horário não serão consideradas para fim de remuneração a proposta de junção das ofertas da resposta da demanda e das térmicas para manutenção da reserva operativa prevista na resolução normativa 822 foi identificada devido a semelhança dos processos assim a fusão das ofertas deve estabelecer modelo padronizado considerando o tempo de aviso e o início da entrega do produto duração do produto e a potência associada para a comparação entre as ofertas das térmicas com as ofertas da resposta da demanda além disso os agentes devem considerar os custos das suas restrições todos fora do período associado dentro da sua oferta de preço a inclusão de novo produto para a contratação de disponibilidade anual para prover a resposta da demanda é o último aprimoramento identificado de forma resumida o produto de anual seria contratado a partir da realização de leilão pelo ONS uma vez por ano com assinatura do contrato de prestação de serviço ancillar e recebimento de receita fixa para a contratação da disponibilidade em prover a resposta da demanda como contrata partida pelo recebimento da receita fixa o produto anual de anual exigirá do participante números mínimo e máximo de acionamento do produto por ano número máximo de acionamento do produto por mês tempo entre o aviso do despacho e o início da entrega do produto duração do produto e penalidade por descumprimento do despacho além disso com o intuito de estimar inicialmente uma metodologia para definição da receita fixa nota técnica 54 apresentou um estudo para definição do preço teto do leilão referente ao produto de anual sobre o qual se espera o recebimento de contribuições e sugestões de aprimoramento durante a consulta pública por fim você pode comentar a respeito da oferta de redução voluntária da demanda estabelecida na portaria 22 do ministério de minas e energia muitas características da RVD estão relacionadas diretamente ao caráter excepcional e temporário da medida como por exemplo a participação do CMSE na aprovação das ofertas de preço a dispensa do contrato de prestação de serviço ancillar e um sistema de oferta temporário no entanto outras características foram inspiradas ou baseadas no programa da resposta da demanda previsto na resolução normativa 792 ou nos aprimoramentos propostos na nota técnica 54 como por exemplo a presença do agregador a exclusão da oferta da formação do PLD a remuneração via NCP a flexibilização dos requisitos de rede e um conceito mais simples de cálculo do método de cálculo da linha base o que se espera é que essa experiência adquirida pelos agentes de mercado e pelas instituições como o NS e a CCE na aplicação da RVD possa contribuir com a consolidação estrutural do programa de resposta da demanda Obrigada pela atenção Senhores diretores antes mesmo aqui de agradecer a doutora Mariana eu gostaria de fazer aqui uma um registro e por falha nossa e por tentativa de celeridade da pauta o processo de consulta pública de fechamento de consulta pública da universalização do Piauí ele contava com a apresentação a ser feita pelo doutor Henrique da SRD o qual nós aqui na nossa celeridade na nossa severidade de julgamento eu acabei por achar que a gente poderia dar uma velocidade mas aqui peço minhas enormes desculpas ao doutor Henrique o qual eu já também em nome dele cumprimento toda a SRD e agradeço a apresentação que em momento oportuno que nós vamos ter um evento na própria Equatorial Piauí que estarei marcando lá e a gente vai poder apresentar diretamente para a sociedade o doutor Henrique vai poder explanar de forma mais didática isso no momento logo logo e bem adequado então senhores diretores doutora Mariana Sampaio Gotijo apresentou para a gente de forma muito didática a questão relacionada a resposta da demanda nós passamos por um ambiente de uma resposta da demanda teste no ambiente do CMSE sobretudo nesse momento que a gente teve essa crise hídrica o que naturalmente está entre aqueles três pilares que o doutor André sempre coloca no que nós utilizamos para o enfrentamento da crise hídrica e naturalmente se mostrou algo que a gente precisa aprimorar e que a casa dentro da governança do setor elétrico e que a casa onde o ambiente de aprovação de uma resposta da demanda nesse sentido seria a própria Agência Nacional de Energia Elétrica então acredito que agora doutor André doutor Sandoval doutor Elvio nós tivemos ali temos projetos piloto em andamento no modelo de resposta da demanda ordinária e nós tivemos um modelo de resposta da demanda excepcional naquele momento coordenado pelo CMSE coordenado pelo secretário nacional de energia nosso ilustre doutor Cristiano que já também coordenou esse programa aqui na SRG e através ali da CREG e agora a gente aqui em momento oportuno está abrindo a consulta pública porque agora acreditamos doutor André o que antes dessa crise hídrica nós tínhamos apenas um ou dois participantes testando o plano piloto agora a gente já tem algo um pouco mais consolidado o que nos permitirá conversar através de uma consulta pública com a sociedade com todos os agentes envolvidos no sentido de termos o nosso programa de resposta da demanda aprimorado e que está implantado no ambiente do setor elétrico brasileiro então peço que venham aos senhores diretores para partir diretamente ao dispositivo de voto que com apoio nessa fundamentação e no que consta no processo número 48.500 13.47.2017 traço 11 voto por instaurar a consulta pública com o período de contribuição de 16 de dezembro de 2021 a 13 de fevereiro de 2022 com vista a colher subsídios e informações adicionais ao programa de resposta da demanda de que trata a resolução normativa 7.92 de 2017 é o voto senhores diretores antes de submeter a matéria a debate vou registrar a presença em nosso plenário do prefeito da cidade de Santa Luzia na Paraíba prefeito José Alexandre Araújo conhecido como prefeito Zezé do vereador Damião Galvêncio e do chefe de gabinete do prefeito Valdomiro Valdomiro Lima vocês muito nos alegra a presença do poder executivo de Santa Luzia do poder legislativo de Santa Luzia aqui na Nel e lembrar senhores diretores que Santa Luzia é uma cidade é a entrada do sertão da Paraíba e é uma cidade que está recebendo uma verdadeira revolução em função da energia renovável é uma cidade que é abeço tanto da energia solar como da energia eólica recentemente estive na cidade para anunciar investimentos de 2 bilhões e 400 milhões de reais com a implantação de um parque solar da empresa Rio Alto então veja que a revolução a transformação que a energia renovável a solar e eólica está fazendo o diretor Sandoval não só na Paraíba mas como em todo o nordeste brasileiro recentemente estivemos no estado do Ceará assinando a resolução que trata de usinas híbridas e isso permite levar desenvolvimento para essas regiões emprego renda e nos alegra também receber tanto o poder executivo como o legislativo o prefeito Zé Zé o vereador Damião Galvêncio aqui no nosso plenário na agência nacional de energia elétrica e dizer que Santa Luzia é a Santa da Luz e a Santa da Luz da Luz de fato agora está abençoando a cidade com a geração de muita luz luz que é gerada em Santa Luzia e que penetra em todo o Brasil pois a energia gerada lá vai de Manaus a Porto Alegre diante do nosso sistema interligado nacional então muitos bem-vindos a delegação de Santa Luzia ao nosso plenário pois não diretor André pela ordem prefeito se esse registro não fosse feito nessa altura era só caçar o título de cidadão de Santa Luzia agora eu queria fazer um registro aqui prefeito assim como fiz anteriormente com o doutor Sandoval no Piauí doutor André tem uma paixão toda especial pela Paraíba e vou dizer o seguinte se Santa Luzia se a Santa Luzia é da luz e hoje Santa Luzia está nesse patamar eu diria que com um diretor geral da casa tão entusiasta com o estado dos senhores e com a proposta que tanta geração eólica quanto a geração solar traz para o Nordeste como nordestino que sou eu diria que o alinhamento dos astros estão perfeitos Santa Luzia está de parabéns parabéns por ter um cidadão hoje como fala doutor André Santa Luziense que tem defende de forma muito veemente aqui a pauta tanto da solar quanto da eólica no Nordeste como uma forma de tentar recompor a possibilidade econômica do Nordeste que eu acho que a energia agora é um ponto alto então parabenizar toda a cidade pelos investimentos eu não tenho dúvida a energia vai mudar a vida de cada um dos nordestinos sobretudo agora em Santa Luzia de forma muito forte eu também queria fazer aqui uma observação do diretor André que é cidadão de Santa Luzia também mas é aproveitar que o diretor André falou prefeito que a energia gerada lá ela vai de Manaus até Porto Alegre então ela também passa por Belo Horizonte e passa por São Paulo então eu quero fazer referência aqui ao que disse o diretor Efraim anteriormente dizendo que eu sou eu sou cidadão amazonense sou cidadão paulista e sou cidadão mineiro então eu fico muito satisfeito pelo fato de que está a energia eólica alterando e revolucionando algumas cidades do interior do Brasil não só do nordeste mas do interior do Brasil e dizer diretor André que mais uma vez o nordeste ajuda o desenvolvimento de São Paulo muito bem apenas a que rendeu homenagens também aos nossos ilustres visitantes e dizer que essa é uma oportunidade única que tem algumas pessoas que não acreditam mas já acreditam que isso é uma dádiva o nordeste tem os piores índices de desenvolvimento humano do país então os piores índices de IDH em Pernambuco que está aqui representado pelo doutor Luiz Eduardo paraíba aqui o doutor André aqui o meu Piauí também o Maranhão e a gente tem a oportunidade enquanto vocês enquanto formuladores de políticas públicas locais nós como reguladores o poder público federal de constituir políticas públicas que continuem incentivando o desenvolvimento de energias renováveis nessa região porque nós temos os piores índices de desenvolvimento humano mas temos os melhores ventos e a melhor irradiação solar então é possível é possível transformar isso em desenvolvimento econômico e aqui eu trago pesquisas que desenvolvi que fiz em alguns municípios do Piauí onde o PIB desses municípios em 10 anos municípios que não receberam doutor André nenhum investimento na área de energias renováveis e aí me referindo especificamente a eólica porque a solar ainda é muito jovem e ainda não tem ainda um tempo de aplicação muito grande mas em municípios onde a energia eólica se implantou doutor Elzo o PIB mais do que dobrou chegou em torno de 184% enquanto os municípios que não tiveram essa economia esse desenvolvimento econômico cresceram apenas 70% então vejam aí a oportunidade de que chega aos senhores e aos municípios que recebem esses investimentos então doutor André mais uma vez parabéns pelo título de cidadão de Santa Luzia obrigado agradeço o registro dos diretores diretor Efraim diretor Elvio diretor Sandoval e mais uma vez estamos imensamente gratos vereador Damião a generosidade a deferência da Câmara de Vereadores de Santa Luzia ao nos conceder esse título de cidadão santalusiense título que tanto nos alegra e digo a vocês que tanto nos honra e tanto nos invaidece então fica aqui o nosso registro muito obrigado e também senhores diretores parabenizar Santa Luzia afinal de contas ontem 13 de dezembro é o dia de Santa Luzia então fica aqui os nossos parabéns acompanhamos aqui pelas mídias sociais as celebrações que ocorreram no município de Santa Luzia os senhores diretores estão em discussão a matéria não havendo nada a colocar só registrar a importância desse instrumento como ação nas medidas que tomamos para enfrentar a severa crise hídrica que vivenciamos neste ano a pior crise hídrica das últimas nove décadas e nós só conseguimos ser exitosos frutos de três ações aumentar o portfólio de geração atuar para deslocar ou reduzir o consumo e daí a importante medida da resposta da demanda e atuar na questão das flexibilidades operativas tanto de vazões como do sistema de transmissão isso nos permitiu fazer com que os reservatórios o sistema sudeste centro-oeste que representam 70% do armazenamento do Brasil saíssem de 2,8% que chegariam no final de setembro e diante dessas ações dessas três frentes chegamos com 16,8% o que permitiu o controle da hidrauticidade de todo o sistema então é agora essa medida que foi uma medida conjuntural para enfrentar a crise hídrica diante dessa audiência pública nós vamos torná-la essa medida em medida estrutural e será praticada sempre só um ajuste diretor Efraim que dia 13 de fevereiro é um domingo vamos ajustar que dia 14 de fevereiro eu queria trabalhar domingo mas eu vou aceitar sua sugestão vamos botar 14 é esforçado vamos botar 14 aqui doutor o senhor está correto então em votação a matéria eu acompanho o voto do relator eu também acompanho a proposta do relator eu também voto com o relator e assim proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes resolveu instaurar consulta pública no período de contribuições de 16 de dezembro de 21 a 14 de fevereiro de 22 com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento do programa de resposta da demanda de que trata resolução normativa 792 de 2017 próximo item senhores diretores gostaria de consultar sobre o próximo item que nós temos item 9 e 11 que são especiais para saber qual dos dois a gente faz faremos primeiro o 9 o diretor Sandoval já informou que ele é relativamente rápido obrigado diretor sim vamos chamar o item 9 agora processo 48.500.000.444.2020.92 assunto resultado da consulta pública número 49 de 2021 instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de regulação da aplicação de projetos pilotos de tarifa sandbox tarifário diretor relator Sandoval Feitosa informe que é um pedido de sustentação oral para este item em 1995 a lei 8987 definiu que as tarifas poderiam ser diferenciadas em função de suas características técnicas e dos custos específicos provenientes do atendimento aos distintos segmentos de usuários no ano seguinte a lei 9427 de 96 atribuiu o anel a competência para definir as tarifas de uso do sistema de transmissão e distribuição as normas gerais de tarifação para as empresas concessionárias de serviços públicos de energia elétrica estão estabelecidas num dispositivo de mais de 53 anos conforme o decreto 62724 de 68 até o ano de 2016 o decreto estabelecia que as tarifas para consumidores do grupo B deveriam ser fixadas na forma monômia no entanto essa determinação foi revogada pelo decreto 8.828 de 2016 ou seja a partir desta data não há limitações legais para que a tarifa de baixa tensão possa ter sinal de preço diferente nesse sentido foi instaurada em 2018 a audiência pública 59 que discutiu com a sociedade o relatório de análise de impacto regulatório 2 de 2018 intitulado tarifa binômia modelo tarifário do grupo B o processo foi originalmente distribuído em 9 de julho de 18 ao diretor Rodrigo Limpe e posteriormente distribuído em 23 de março de 20 a esta relatoria na agenda regulatória do BN 2021-2022 essa atividade teve seu escopo ampliado para considerar o aprimoramento das modalidades tarifárias aplicáveis ao grupo B sob uma visão de longo prazo com a perspectiva de modernização tarifária alinhado com o contexto atual de avanço tecnológico recursos energéticos distribuídos abertura do mercado e empoderamento do consumidor atrelada à atividade de modernização foi também inserida na agenda regulatória a atividade 113 com o objetivo de regulamentar a aplicação de projetos pilotos de tarifas em fevereiro de 21 no âmbito do programa de cooperação UK Brasil o programa de energia para o Brasil BEP elaborou e encaminhou a agência um guia para implementação e avaliação de projetos pilotos em 21 de maio de 2021 foi realizada a reunião técnica com representantes das distribuidoras com o intuito de discutir oportunidades e desafios atuais na realização de projetos pilotos de tarifas mas principalmente apresentar a evolução do ambiente de experimentação da ANEL para a realização de sandbox tarifários considerando ampla literatura internacional sobre a matéria a realização de alguns processos na ANEL como também a previsão no ordenamento jurídico nacional o que traz a perspectiva e potencial de auferir melhorias maiores e melhores resultados para a evolução do modelo tarifário brasileiro do grupo B em 17 de junho de 21 a SGT emitiu a nota técnica 130 em conjunto com a SPE que também emitiu a nota técnica 131 recomendando a abertura de consulta pública para discussão do tema com a sociedade por meio do memorando 24 de julho de 21 encaminhado às áreas de regulação e comissão de inovação do processo regulatório sugeri que fosse incluída na agenda regulatória a elaboração de regulamento para normatizar a realização de sandbox regulatórios no âmbito das atividades da ANEL em 12 de agosto de 21 foi aberta a consulta pública 49 com o intuito de obter subsídios referentes à minuta de resolução normativa e a proposta de projeto de governança para aplicação de projetos pilotos de tarifas sandbox tarifários em 13 de dezembro de 21 as áreas técnicas da ANEL emitiram as notas técnicas 261 nota técnica conjunta da SGT e SPE nota técnica 297 da SGT e nota técnica conjunta 298 da SGT e SPE analisando as contribuições recebidas na consulta à sociedade e apresentando minutos de textos para regulamentar o tema é o relatório sustentação oral do representante da ABRAD senhor Marcos Madureira senhores diretores da ANEL senhor diretor geral André Pepitone senhor diretor Sandoval Feitosa relator da CP 49 2021 que trata dos subsídios para o processo dos chamados sandbox tarifários é um projeto muito importante e a ABRAD se sente muito feliz em poder participar deste momento é desejo de todos os segmentos de distribuição que tenhamos uma evolução na forma com que as tarifas de energia elétrica dos segmentos de baixa tensão sejam cada vez mais adequadas para que o mercado possa responder de maneira satisfatória a todas aos sinais tanto de preço tanto do uso do sistema elétrico quanto da geração de energia elétrica nós assistimos por exemplo recentemente a criação do PLD horário aonde de uma forma inovadora se passou a ter preços na fornecimento de energia em função da oferta e no segmento de baixa tensão as distribuidoras não tem como repassar esse sinal para o mercado e assim fica apenas atendida a parte de receber o sinal mas não se consegue levar até o ponto importante que é o consumidor então é com muita satisfação que nós vemos esse projeto dar continuidade é importante que o segmento de distribuição tenha condições de que os consumidores identificam aquele momento aonde é mais importante estar fornecendo energia para aquele que está gerando energia por exemplo e é importante que se saiba qual é o custo que tem de energia num determinado momento para que o consumidor possa escolher a melhor forma de utilizar essa energia elétrica então senhores o Instituto Abradi em especial se sente motivado a participar da governança desse projeto fizemos um projeto importante que foi a tarifa moderna em que levamos contribuições da visão não só do segmento do setor elétrico assim como dos consumidores de quais seriam as modalidades mais adequadas para cada parte de consumo de baixa tensão e ter isso configurado de uma maneira que isso que se possa testar em áreas específicas com as peculiaridades de cada uma dessas áreas para cada uma dessas distribuidoras é muito motivador então temos muita expectativa de que esse projeto trará bastantes resultados e contem com a Abradi contem com o Instituto Abradi contem com o segmento de distribuição para que esse projeto possa se dar da maneira Agradecemos o Marco Madureira pela sustentação oral que promoveu agregando valor ao nosso debate e solicito a manifestação da Procuradoria Muito obrigado Sr. Diretor-Geral também agradeço a manifestação do Madureira estou falando igual ao locutor de futebol em favor da celeridade bem a Procuradoria não tem contribuições a fazer nesse item específico Muito obrigado Dr. Luiz Eduardo também agradeço ao Dr. Marcos Madureira e a todo o segmento de distribuição que desde o início mostrou um grande engajamento na aprovação na discussão desse tema trata-se de proposta de regulação da aplicação de projetos pilotos de tarifas sandbox tarifários com três linhas de ação a primeira delas o estabelecimento de uma resolução normativa com diretrizes gerais para a criação de sandbox tarifários dois a criação de um projeto piloto de P&B com o objetivo de realizar governanças do sandbox sua gestão organização e acompanhamento de resultados e três uma chamada pública para incentivar a execução do sandbox tarifários por parte das distribuidoras a proposta que trago senhores diretores é no sentido de aprovar a emissão do regulamento proposto disponibilizando o termo de referência para definição do projeto de governança e abrir prazo para recebimento de propostas do projeto de governança conforme motivações justificativas que serão apresentadas pela Flávia doutora Flávia a senhora tem a palavra boa tarde senhores diretores aos que nos assistem e o projeto o objetivo dessa apresentação é mostrar a versão final da resolução normativa e do projeto de governança para sandboxes tarifários então primeiramente é importante a gente contextualizar por que nós estamos falando de sandboxes tarifários então vamos falar qual o cenário que nós temos nós temos atualmente que 99% dos consumidores de baixa tensão são faturados com a tarifa chamada convencional que é uma tarifa volumétrica ou seja uma tarifa aplicada sobre o volume de energia consumido e ela não tem sinalização nenhuma então nós pensamos será que esse tipo de tarifa é adequado frente a um cenário que nós temos mais de 100 entes distribuidores no país que tem mercados com as suas particularidades mercados distintos então mercados ainda em crescimento mercados mais maduros além disso nós temos um país continental com realidades socioeconômicas e culturais muito diversas então é importante a gente saber como cada tipo de consumidor reage aos sinais e finalmente nós temos o cenário também de mudanças tecnológicas com o big data os painéis fotovoltaicos os medidores inteligentes veículos elétricos que vão se fazer cada vez mais presentes e mudanças comportamentais relacionadas também a essa questão do big data da internet das coisas então tudo isso fez a agência pensar será que essa tarifa convencional ela é adequada então nós temos um cenário de ação em relação à estrutura tarifária com muitas possibilidades mas também com muitas incertezas então isso ensejou no início da ação de alterar a estrutura tarifária para o grupo de baixa tensão e isso obviamente impactou na agenda regulatória da agência criando o item 115 que é realizar estudo e propor aprimoramento nas modalidades tarifárias do grupo B bom em consequência desse estudo de aprimoramento da estrutura tarifária abrimos a audiência pública 2019 como foi dito em 2018 e vimos que as contribuições foram muito divididas não há unanimidade a respeito da melhor estrutura tarifária por baixa tensão além disso sabemos que é uma atividade de grande impacto e risco ou seja nós temos um país de dimensões continentais mais de 80 milhões de consumidores então é uma atividade de bastante impacto e risco associado e um cenário como foi dito de mudanças tecnológicas e comportamentais portanto desenvolvemos as ações relacionadas a projetos pilotos de tarifas vamos então partir para experimentação obtendo informações na prática entendemos que o processo de regulamentação vai ser mais rico então isso também impactou na agenda regulatória da agência no item 113 regulamentar a aplicação de projetos pilotos de tarifa que é o foco aqui da apresentação então de que forma pensamos isso por meio do sandbox o sandbox é a tradução literal da palavra em inglês mesmo caixa de areia onde as crianças brincam e ali eles a gente faz um afastamento regulatório para testar essas possibilidades e a viabilidade desses experimentos e aí com as informações mais embasadas a gente consegue alterar o arcabouço regulatório com menor risco bom foram desenhadas então três ações relacionadas com projetos pilotos de tarifa a primeira ação que é a resolução normativa ela vai então fazer a base normativa para esses sandboxes tarifários e vai trazer segurança para a participação tanto dos consumidores quanto das distribuidoras a segunda ação associada é um projeto de governança de sandboxes tarifários que vai aglutinar esse sandbox sob uma mesma governança isso possibilita um maior acompanhamento e aprendizado da agência para fazer uma regulamentação mais rica e a terceira ação são as chamadas públicas que tem o intuito de incentivar a realização desses sandboxes lembrando que essas três ações estão abarcadas no mesmo processo de regulamentação de projetos pilotos bom agora detalhando um pouco mais a resolução normativa a gente fez um regulamento que não fosse muito determinativo muito restritivo até porque a gente está lidando com projetos de P&D que são sandboxes que envolvem inovação então a resolução é baseada no tripé primeiro os temas foram definidos nessa resolução os temas que poderão ser trabalhados até mesmo para se alcançar aquela alteração da estrutura tarifária do grupo de baixa tensão o segundo ponto é o plano de projeto então todo sandbox vai ter que estruturar um plano de projeto que é bastante robusto completo e autocontido e esse plano de projeto vai ser colocado para avaliação técnica prévia e sendo aprovado a agência vai expedir uma resolução autorizativa então essa resolução autorizativa é que vai criar de fato o ambiente sandbox que vai dizer qual é o afastamento regulatório o tempo de duração daquele sandbox etc e aí finalmente aderência ao objetivo então é importante que o objetivo do sandbox seja muito bem delimitado e tenha aderência aos demais itens do sandbox conforme eu vou falar um pouco mais adiante a segunda ação o projeto de governança de sandbox tarifários lembrando que todos os sandbox eles vão se submeter a resolução normativa e eles esse projeto de governança ele vai unificar todos esses sandbox sob uma mesma gestão com isso a gente espera um maior acompanhamento um maior aprendizado porque um acompanhamento vai ser mais estreito e uma sinergia como eles estão todos submetidos a uma mesma governança a troca de informação vai ser facilitada a troca de experiências os resultados parciais e finais enfim e a gente entende que submeter eles a uma mesma governança traz até uma economia de recursos para a sociedade muito muito mais sinérgico do que você ter sandbox soltos que não que não se submetem a uma mesma regulamentação a uma mesma governança então a gente entende que é um um ganho aqui nos recursos e o plano de comunicação é muito importante é um item de destaque no projeto de governança porque ele vai ter que criar uma plataforma hub de compartilhamento das informações entre todos os sandboxes então eles vão se eles vão trocar experiências e os resultados e até mesmo providenciar ideias para serem trabalhadas em próximos sandboxes tarifários aqui nós vemos a estrutura do projeto de governança são basicamente quatro esferas o órgão diretivo que é a ANEL comitê de gestão que vai fazer as deliberações executivas aqui no comitê consultivo eu destaco dois pontos esse comitê é o que vai fazer a avaliação técnica prévia ele vai analisar aquele plano de projeto e vai fazer a avaliação técnica prévia e alimentar as esferas superiores e esse comitê consultivo ele é dinâmico então a formação dele é de acordo com as necessidades do sandbox que estão que estão acontecendo naquele momento e a gente destaca a participação do conselho de consumidor do sandbox onde está da área de concessão onde está ocorrendo o sandbox que isso é muito importante é uma forma que a gente colocou de que o consumidor se sinta mais próximo da evolução da estrutura tarifária e a equipe executora que vai permear todos os sandboxes a terceira ação que são as chamadas públicas elas serão anuais ou seja tem a previsão de três chamadas públicas ao longo desse projeto de governança e elas vão ter durações de três meses 90 dias por que isso? porque se entende que colocando esse prazo o trâmite da entrada desse sandbox da avaliação prévia da expedição da resolução autorizativa vai ficar facilitado vamos ganhar celeridade e também concentrando em 90 dias a divulgação da chamada pública ela também fica facilitada e agora a gente entra nas contribuições da consulta pública 49 e da audiência pública 23 associada nós recebemos 144 contribuições de 17 entidades então o que a gente agregou depois dessa consulta pública? então dá um destaque aqui em três pontos o plano de projeto o plano de projeto é um documento bastante robusto ele tem que apresentar uma metodologia de tratamento de dados uma metodologia de indicadores para que possa ser feito monitoramento ele é um documento bastante robusto e ele vai conter todos os itens que são necessários ao desenvolvimento do sandbox então o objetivo dele qual vai ser o tamanho da amostra ou seja quantos consumidores serão abarcados como vai ser o plano de comunicação qual a fonte de financiamento desse sandbox e aí nós destacamos que os processos tarifários das distribuidoras eles são blindados os recursos de P&D poderão ser utilizados para financiar os sandboxes enfim ele tem que trazer toda a metodologia que vai ser utilizada para fazer o monitoramento e avaliação de resultados desse sandbox um segundo ponto os custos do medidor os medidores são ativos inerentes ao serviço de distribuição então os custos do medidor são de responsabilidade da distribuidora nós destacamos aqui por exemplo o medidor da tarifa branca que é um medidor horário ele poderia ser usado em algum sandbox que queira testar esse tipo de experiência e ele já entra normalmente na base de remuneração da distribuidora agora existe a possibilidade tratada na resolução de que em caso de tecnologias experimentais os custos sejam arcados com recursos do projeto então em caso de medidores não homologados enfim o que a gente quer com esse item é evitar que se utilize o projeto de P&D para troca massiva de medidores na área de concessão e o terceiro ponto aqui que a gente chama atenção é o plano de comunicação uma boa comunicação é base de sucesso para qualquer projeto piloto ou sandbox e aí a gente destaca dois itens o plano de governança tem o seu plano de o projeto de governança tem o seu plano de comunicação e cada sandbox também tem o seu plano de comunicação o projeto de governança vai ter a plataforma hub de compartilhamento das informações entre todos os sandbox para criar aquele ambiente de sinergia e também ele tem que ter uma plataforma de comunicação com a sociedade e aí com uma linguagem adequada e cada sandbox também vai ter que trazer no seu plano de projeto como vai ser a comunicação com o consumidor como que isso vai ser feito porque isso é base de sucesso para qualquer sandbox a gente destaca mais um pouco agora essa questão da comunicação a boa comunicação ela é baseada no que se vai comunicar a quem vai se comunicar e com que frequência que se comunica então para o consumidor final é óbvio que a linguagem ela tem que ser mais simples mais concisa para que o consumidor consiga entender as regras e poder se engajar no projeto agora já para uma esfera de compartilhamento de informações mais técnicas como por exemplo a plataforma hub aí sim as informações poderão ter maior detalhamento maior frequência então entendemos que a comunicação que vai ser trabalhada tanto no projeto de governança quanto em cada sandbox é uma oportunidade muito grande de aprendizado para a agência e para as distribuidoras bom e aqui o cronograma dessas três ações estamos agora em dezembro de 21 vamos aprovar a resolução e vamos publicar hoje o termo de referência de projetos de governança esse termo de referência vai ficar publicado por 120 dias e ao final desse prazo nós vamos receber a proposta e aprovar em conjunto com a publicação da primeira chamada pública de sandbox ou seja no segundo trimestre de 2022 essa chamada pública vai ficar aberta por 90 dias como foi dito e no final desse prazo a gente espera estar começando os primeiros sandbox tarifários e para finalizar agora então a gente chama atenção por que participar quais são as oportunidades em participar para o setor elétrico como um todo a gente entende que assim é de fundamental importância reconhecer que precisamos de tarifas mais modernas e mais responsivas agora para cada esfera para a ANEL qual é a oportunidade para a ANEL com o desenvolvimento dessas atividades de sandbox é o aprendizado é um aprendizado porque vamos ficar mais próximos desse sandbox do acompanhamento do monitoramento desse sandbox e até porque as alterações tecnológicas elas costumam ter uma velocidade maior do que as alterações regulatórias então é uma oportunidade para a agência para as distribuidoras então qual é a oportunidade é entender seu consumidor é entender como que o consumidor reage a sinais seja de preço seja outro tipo de sinal e com isso prover novos serviços porque essa evolução tecnológica que nós estamos assistindo hoje ela pode até mesmo inverter essa lógica de monopólio natural da distribuição então acreditamos que a distribuidora tem total interesse em participar desses sandboxes tarifários para as demais instituições que vão participar tanto do projeto de governança quanto dos sandboxes o tema de estrutura tarifária realmente não é um tema trivial então é uma grande oportunidade de se aprender e para o consumidor o consumidor é o ponto central dos sandboxes é um grande momento para que ele tenha consciência tenha uma tomada de consciência da utilização da sua utilização de energia elétrica então entendendo mais sobre fatura sobre tarifas ele vai poder fazer escolhas mais embasadas para esse futuro que se avizinha onde vemos que vamos ter bastantes escolhas a ser feitas e com isso eu encerro obrigada bem eu gostaria aqui doutor Elves se me permite fazer um agradecimento a toda a equipe da SGT que trabalhou nesse projeto o Diego Robson agradecer ao Cláudio ao Davi doutor Davi o doutor Cláudio ao Paulo Luciano a Carmen que trabalharam por parte da SPE o Fábio e o Lucas e eu não citei a Flávia de propósito porque o agradecimento dela é mais especial o engajamento que a Flávia teve desde o início desse projeto foi surpreendente eu a cada momento que me reunia com a SGT e aqui eu vou personificar na Flávia mas é claro é o trabalho de toda a equipe eu saia mais orgulhoso saia mais feliz porque cada reunião doutor Elvio era uma uma explosão de bons sentimentos de boas de boas energias dado ao engajamento ao comprometimento mas principalmente o grande conhecimento técnico que nós embarcamos que nós conseguimos agregar desde o início desse projeto então motivo aqui de muito mas muito 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 orgulho Flávia parabéns mesmo realmente fiquei e fico desde o início como ouvido com toda a energia que foi despendida energia boa não foi efeito não foi energia dissipada e efeito jaule não ela foi energia que se converteu num maravilhoso trabalho não tenho nada a acrescentar a apresentação que foi feita diga-se de passagem uma belíssima apresentação muito interativa e que pôde mostrar de forma bastante elucidativa simples a proposta que nós trazemos aqui para discussão o ponto central fazer aqui apenas um único comentário é que nós temos doutora Elisa uma tarifa que é monômio e volumétrica então veja que nesse momento que nós precisávamos que o consumidor respondesse ao preço nós não tínhamos ferramenta na baixa tensão tivemos que fazer uma campanha é claro que uma campanha nem todo mundo responde mas se nós tivéssemos uma tarifa de baixa tensão dinâmica com sinais de preço nós poderíamos deslocar de forma muito simples o consumo no horário de ponta por exemplo então como eu já disse me permitam fazer a leitura apenas do dispositivo do voto diante do exposto e considerando o que consta do processo 48.500 000 44444 de 2020 voto por aprovar a publicação da minuta de resolução normativa que regulamenta o desenvolvimento e aplicação de projetos pilotos que envolvam faturamento diferenciado pelas concessionárias e permissionárias de serviço público de distribuição de energia elétrica os sandbox tarifários e aprovar a publicação do termo de referência do projeto piloto de P&D de governança de sandbox com prazo de 120 dias para envio da proposta pelos interessados esse é o voto em discussão Bom, diretor Sandoval eu queria fazer apenas uma observação primeiro que é dizer que a Flávia ela acaba trazendo sempre um problema para a ANEL porque ela joga o paradigma das apresentações lá em cima então fica sempre mais complicado para os demais acompanharem o mesmo ritmo então de fato uma apresentação super didática muito clara e que não restaram nenhuma não restaram dúvidas em relação ao que está sendo proposto parabéns Flávia e eu também quero dizer que e isso ficou bastante evidente na apresentação dela que o poder que se dá para o consumidor o poder de gerenciar a sua carga o gerenciar a sua demanda o gerenciar a sua conta e contribuir para o uso mais eficiente da energia então acho que isso é um realmente é uma proposta que é magnífica e mostra como podemos modernizar o setor elétrico então parabéns e já já vou antecipar aqui não preciso porque eu falei tão bem que eu não preciso dizer que eu vou votar com o relator bom eu também quero aqui fazer coro as palavras do diretor Elvio do diretor Sandoval parabenizar a SGT todas as áreas envolvidas na verdade na pessoa da Flávia que fez uma belíssima apresentação apresentou muito bem na abertura da consulta pública e não posso deixar também de parabenizar a iniciativa do diretor Sandoval esse é um trabalho que o diretor Sandoval sabe que eu fiquei acompanhando de longe porque eu sou até uma entusiasta e vocês aqui trouxeram o que há de mais novo na regulação mantendo a Anel na vanguarda de boas práticas de regulação como a OCDE vem dizendo e o Sandbox ele vai criar esse ambiente para a gente fazer a experimentação de novos modelos tarifários alinhado com essa visão de distribuidora do futuro abertura do mercado livre inserção de medidores inteligentes tarifas mais eficientes enfim são inúmeras as possibilidades e o tema ele de fato exige ali uma equipe multidisciplinar para a gente inovar a gente tem que diversificar enfim a visão multidisciplinar ela é muito importante como eu já mencionei tanto há uns meses atrás como vou repetir que a gente não tem dúvida que o objetivo principal desse Sandbox tarifário é de fato o aprendizado regulatório que vai ser essencial para a formação de massa crítica para a gente fazer revisão desses regulamentos que já existem ou então até inspirar novas regulamentações acho que para mim esse processo diretor Sandoval é um marco na regulamentação ou melhor eu acho que eu acho que ele não é um marco na regulamentação ele é um marco na mudança de mentalidade do regulador acho que a ANEL com esse passo ela migra de uma maneira definitiva para uma regulação responsiva para o regulador aberto uma construção de soluções em conjunto com a sociedade com a sociedade e com o mercado com todos os agentes o que no meu ponto de vista é o único caminho para a gente lidar com tantos problemas complexos que a gente passa no setor com toda essa multidisciplinariedade então também depois de falar tão bem assim né diretor Elvio não sei se eu preciso adiantar minha concordância com o voto mas doutora Elisa a gente seguir o rito doutora Elisa eu sei que a senhora tem uma tem uma uma certa uma certa queda pelo tema inovação né mas essa esse tema não podia ser seu pelo simples fato que é sem desbox é só esse o comentário que eu tenho doutora Elisa então em votação eu acompanho o voto do relator eu também acompanho o voto relator eu também acompanho o voto do relator e a diretoria colegiada por unanimidade dos votantes decidiu regulamentar o desenvolvimento e aplicação de projetos pilotos que envolvam faturamento diferenciado pelas concessionárias e permissionárias do serviço público de distribuição de energia elétrica os sandboxes tarifários e aprovar a publicação do termo de referência do projeto piloto para pesquisa e desenvolvimento governança de sandboxes com prazo de 120 dias para envio da proposta pelos interessados próximo processo próximo item item 11 processo 48.500 000 não desculpe doutora Elisa agora sim o item 11 48.500 0048 56 barra 2021 traço 82 assunto proposta de abertura de consulta pública com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta do assinamento anual da conta de desenvolvimento energético CDE de 2022 diretor relator Elvio Neves Guerra a lei 10.438 de 26 de abril de 2002 cria a conta de desenvolvimento energético CDE fundo setorial com objetivo de prover recursos para o custeio de diversas políticas públicas do setor elétrico brasileiro com recursos provenientes de cotas anuais pagas pelos agentes comercializadores de energia com consumidor final mediante encargo tarifário incluído nas tarifas de uso dos sistemas de transmissão TUSD e de distribuição TUSD além de pagamentos anuais realizados a título de uso do bem público das multas aplicadas pela anel a concessionárias permissionárias e autorizadas e de créditos da União a partir da medida provisória 579 de 2012 convertida na lei 12.783 de 2013 as fontes e os usos da CDE foram ampliados passando a receber recursos do Tesouro Nacional e a assumir despesas antes cobertas pela reserva global de reversão vou fazer uma correção aqui e pela conta de consumo de combustíveis outras mudanças foram introduzidas pelas leis 13.299 e 13.360 ambas de 2016 com destaque para a alteração do gestor financeiro revogações de objetivos e criação de novos subsídios além da definição de um novo critério de rateio do encargo tarifário com o estabelecimento de um período de transição até 2030 para eliminar as diferenças de custos entre as regiões e introduzir a diferenciação entre os níveis de tensão do atendimento do consumidor nesse contexto a partir de 1º de maio de 2017 a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica a CCE assumiu a gestão financeira do fundo setorial em substituição a eletrobrás as centrais elétricas brasileiras o decreto 9022 de 2017 estabelece normas e diretrizes que regulamentam os dispositivos referentes a CDE dessas diversas leis promulgadas o submódulo 5.2 dos procedimentos de regulação tarifária a PRORET definiu as metodologias de cálculo para a gestão da CDE pela CCE e para a aprovação pela ANEL do orçamento e das cotas anuais a serem pagas pelos agentes do setor por meio da medida provisória 998 de 2020 posteriormente convertida na lei 14.121 de 2021 foram incluídos e ou alterados diversos dispositivos relacionados às contas setoriais com especial reflexo no orçamento e cotas da CDE e eu destaquei aqui no relatório algumas dessas alterações que foram promovidas pelas diversas leis da 991 a lei 5.655 de 71 a 10.438 a 12.111 e em 2021 foram aprovados outros dispositivos legais que ampliaram destinações e fontes de recursos para a CDE também aqui destacadas a lei 14.146 a lei 14.182 e a lei 14.203 em 15 de outubro de 2021 a Câmara a CCE encaminhou a proposta de orçamento da CDE de 2022 considerando informações fornecidas pela ANEL pelo Ministério de Minas e Energia pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico pela Eletrobras e pela EPE em 18 de outubro de 2021 na 41ª sessão de sorteio público ordinário o processo foi a mim distribuído e no dia 28 deste mesmo mês realizei reunião virtual com as superintendências de gestão tarifária SGT de regulação dos serviços de geração SRG de fiscalização econômica e financeira SFF de regulação de serviços de distribuição SRD para que pudesse para que eu pudesse compreender melhor as especificidades do orçamento da CDE para 2022 em 30 de novembro de 2021 por meio da resolução normativa 953 a ANEL regulamentou a lei 14.203 tornando obrigatória a inscrição automática dos beneficiários da tarifa social de energia a partir de 2022 em 6 de dezembro de 2021 a CCE solicitou a consideração no orçamento da CDE para 2022 de previsão de saldo negativo ao final do exercício de 2021 no valor de 1 bilhão de reais aproximadamente bem como alterou quanto a necessidade de recomposição do déficit financeiro no início do exercício de 2022 perdão alertou quanto a necessidade em 9 de dezembro de 2021 realizamos reunião técnica do colegiado e as áreas técnicas envolvidas neste processo para que pudéssemos elucidar pontos relevantes ao prosseguimento da instrução notadamente questões associadas à inscrição automática dos beneficiários da tarifa social e a destinação dos 5 bilhões de reais para a CDE em razão da descotização da Eletrobras lei 14.182 em 14 de dezembro de 2021 a SGT a SRG a SFF e a SRD elaboraram a nota técnica 294 com a proposta do orçamento para 2022 da CDE a ser submetida à consulta pública é o relatório Procuradoria Bom, senhores diretores boa tarde aqui trata-se de uma proposta de abertura de audiência pública para discutir o orçamento da CDE novo pedido de parecer mas também não há uma questão jurídica ser enfrentada assim à primeira vista salvo discussão que possa vir da discussão do processo então sendo assim a Procuradoria opina pela abertura de audiência pública nos termos do artigo 10 da lei 13.848 Bem, para facilitar o entendimento de todos eu pedi que a SGT fizesse uma apresentação técnica com um detalhamento do que está sendo proposto então eu vou pedir para a Secretaria Geral e nossa equipe de apoio para, por favor promover a transmissão da apresentação técnica por favor Olá eu sou André Fael especialista em regulação da Superintendência de Gestão Tarifária e venho apresentar a proposta de orçamento anual da CDE para 2022 proposta essa a ser disponizada em consulta pública a CDE foi criada pela lei 10.438 de 2002 como fomento às fontes alternativas e ao carvão mineral nacional além da universalização do serviço de energia elétrica teve uma ampliação de escopo significativa a partir de 2012 consolidando-se como instrumento para a gestão de subsídios no setor elétrico brasileiro mais importante alterações recentes ampliaram ainda mais as destinações de recursos da CDE além de prever algumas fontes adicionais de recursos destaco aqui a lei 14.120 do consumidor que alocou recursos não utilizados dos projetos de pesquisa de desenvolvimento e eficiência energética além de prever despesas com indenização de ativos e bem importante com repercussão neste ano foi a definição de prazo para concessão de descontos para fontes incentivadas destaco ainda a lei 14.146 a lei 14.182 que trata da privatização da Eletrobras que prevê aporte de recursos na CDE que vou destacar num quadro especial e a lei 14.203 bem importante com uma repercussão de custos significativa neste ano de 2022 por conta da instituição do cadastro automático da tarifa social que acabou de ser regulamentada pela ANEL destacamos aqui a lei 14.182 que trata da privatização a capitalização da Eletrobras ela define que 50% do valor adicionado à concessão deveria ser destinado à CDE para fins de modicidade tarifária essa indicação de alocação seria em benefício aos consumidores cativos e visaria então a compensação dos impactos da descotização dos contratos de energia os contratos de garantia física hoje afirmados e ancorados nas usinas de geração do grupo Eletrobras posteriormente a resolução CNPE 15 de 2021 apurou esse valor adicionado à concessão indicando um aporte possível de 5 bilhões a ser feito em até 30 dias após a assinatura dos novos contratos de concessão nesse contexto o encaminhamento da área técnica é de que não seja considerado na proposta de orçamento da CDE de 22 e porque isso é no sentido da necessidade de garantir uma disponibilidade de recursos na CDE a CDE tem diversas políticas públicas claro que a modificidade tarifária é extremamente importante mas não podemos prejudicar entendemos que não podemos prejudicar a execução dessas políticas públicas os recursos devem estar disponíveis entende-se que há uma necessidade de definição clara do aporte qual seria a data e a confirmação se esse valor estaria realmente disponível do comando legal a gente identifica que o rateio os beneficiários desse recurso desses 5 bilhões no caso seriam distintos do rateio observado para as cotas CDE a uso no caso em específico os consumidores cativos enquanto a CDE a uso afeta todos os consumidores no país inclusive os livres e nesse sentido a gente entende que preferencialmente a instrução do repasse para a modicidade tarifária desse recurso seja tratada em processo específico quem sabe ainda nesse processo ao final no encerramento podemos ter novidades então deixar bem claro desde agora que nessa proposta de orçamento da CDE de 2022 não é considerado qualquer valor de aporte da privatização da Eletrobras seguindo agora já trago direto aqui os números da proposta do orçamento anual lembro inicialmente que o procedimento para aprovação do orçamento anual ele baseia-se em um estudo inicial elaborado pela CCE a CCE faz levantamento de informações com os diversos agentes do setor seja com a ANEL o ANS o Ministério a própria EPE auxilia bastante também na projeção de despesas da CCC com a previsão de preços de combustíveis principalmente enfim com esse estudo da CCE que a gente vai disponibilizar também no material da consulta pública a ANEL faz análise complementar e submete então a esse processo eu destaco aqui inicialmente em amarelo os itens que a gente alterou em relação a proposta da CCE a gente tem aqui um provisionamento de restos a pagar que eu já esclareço aqui que é uma previsão de déficit ao final do exercício de 2021 tem desde o todo esse segundo semestre de 2021 a gente vem acompanhando de perto o fluxo financeiro da conta tinha um indicativo de insuficiência de recursos desde julho agosto conseguiu se contornar não se confirmou isso até está destacado aqui abaixo que esse déficit de caixa não foi observado ainda até novembro de 2021 devido que repasses apurados não foram efetivamente entregues aos beneficiários por ausência de documentação fiscal tem um valor significativo associado a Energiza Rondônia supera os 700 milhões de reais e nesse déficit o que o que contribuiu mais então foram despesas da CCC no caso todos conhecem sabem como evoluiu os preços de combustíveis nesse ano de 2021 a nossa projeção do orçamento da CCC tinha previsões de preços de combustíveis feitas lá no final do ano de 2020 não enxergavam essa possibilidade desse grande aumento que foi observado então os recursos se mostraram bem suficientes do ponto de vista da CCC mas lembrando que dentro do orçamento da CGE tem várias outras rubricas e algumas contribuíram para permitir que a gente chegasse ao final do ano sem uma necessidade de revisão do orçamento durante 2021 uma que eu destaco aqui é que o Estado e o Ministério ele apresentou uma possibilidade de reduzir alocação de recursos ao PLPT claro também por conta de dificuldades na execução do programa que já eram vislumbradas por conta de efeitos da pandemia então houve uma redução significativa na alocação de recursos do PLPT em 2021 e do outro lado a gente teve um aumento de despesas significativo da CCC que indica então um déficit ao final de 2021 da hora de um bilhão de reais o segundo índice de destaque e que foi alterado em relação a proposta da CCR que se baseia em previsões da ANEL foi um aumento aqui significativo da previsão do baixa renda isso já é um reflexo diretamente do cadastro automático então a SRD a gente contou com o apoio da SRD nessa previsão então o número de famílias que devem ser cadastradas automaticamente já em fevereiro março vai implicar no aumento grande do repasse de recursos então chegando ao atendimento mais adequado dessa política pública em benefício dessas famílias mais carentes aí do país então aumento de quase 2 bilhões na rubrica em relação ao ano de 2021 na CCC de sistemas isolados a mudança em relação ao valor da CCE é muito discreta é um resultado de fiscalização de 30 milhões mas em relação ao ano 2021 a justificativa é a mesma do teste a previsão de 2021 estava abaixo por conta dos preços de combustíveis então reposicionando esses preços todos e os efeitos de ajustes contratuais que ocorrem nos contratos de energia do semi isolado a gente chega a um aumento de 1.8 em relação ao orçado de 2021 se a gente olhar com o realizado a diferença não é tão tão grande dado que a pressão dos combustíveis a maior variação de preço já foi refletida durante o ano 2021 outro item muito importante aqui tem a ver com os comandos legais mais recentes são esses descontos tarifários na transmissão basicamente aqui são usinas de geração fonte incentivada se percebe que tem uma corrida do ouro para garantir os descontos estão previstas uma extinção dos descontos para quem não obteu as outorgas até o final do ano então com base nas outorgas esse número que tem por base as outorgas emitidas até junho de 2021 e com o parecer de acesso emitido pelo INS então pode ter um aumento ainda desse valor porque o número de pedidos continuou aumentando significativamente então a gente vai pretende revisar esse número durante a consulta pública tem discussões sobre acesso dessas usinas em curso então a gente vai acompanhar essas discussões esses debates para tentar incorporar uma previsão melhor desse cenário dos descontos de fontes incentivados geradores na transmissão na distribuição também tem um reflexo dessa questão da redução dos descontos de fontes incentivadas mas na distribuição ele é muito mais um reflexo do que já entrou nas tarifas então a gente percebeu um aumento grande no ano de 2021 e em cada reajuste tarifário a gente avalia novamente a situação de cada concessionária e repassa os recursos os recursos devem ser cobertos pela CDE a partir deste momento então para descontos tarifários na distribuição é só um reflexo de aumento de mercado e de inflação então é e claro do impacto tarifário que aconteceu em 2021 em 2021 então é um reflexo desses três itens principalmente é outro item que eu destaco aqui é a reserva técnica todo ano conforme previsto no regulamento no caso o PRO-RED 5.2 a CCE solicita a inclusão de uma reserva técnica no caso a CCE solicita 2,5% da cota anual o limite seria até 5% da cota anual no entanto desde a instituição desse regulamento nunca a NEL considerou tem muito um viés de manter na questão de modicidade tarifária claro que com essa disponibilidade de recursos se dá uma segurança maior ao gestor da conta CCE para cumprir o papel de pagar todas as políticas públicas e no caso se a gente retira a reserva até que então impõe-se um acompanhamento muito mais próximo no caso para uma necessidade de eventual revisão não tem um mecanismo para auxiliar muito passar por oscilações como aconteceu esse ano do lado enfim do ponto de vista das despesas então considerando esses itens que eu acabei de citar a gente tem um aumento de 6,7 bilhões em relação ao orçado em 21 passando de 30 bilhões de reais então a visão geral das políticas públicas aí no âmbito da CDE é uma variação de 28% em relação ao ano 2021 do ponto de vista das receitas lembrando então a CDE tem uma série de outras uma série de receitas os destaques principais aqui o P&D o uso do bem público multas da ANEL todas vão para a CDE eventual recurso da União que não tem e eventualmente se fosse o da Eletrobras poderíamos considerar algo aqui recurso da RGR que sobram na execução da RGR e outras disponibilidades mas o principal ponto de receita da CDE para ela fazer frente a essas despesas todas essas políticas são as cotas CDE a uso então elas saem por diferença do orçamento total necessário deduz-se as outras previsão de outras receitas e o que sobra então vai para a cota CDE a uso que é destinado a todos os consumidores do país claro exceção ao baixa renda e enfim alguns destaques aqui nas receitas o P&D como alertado já sabido desde o ano passado se a gente olhar em 2021 2.2 bilhões foram considerados e efetivamente entraram valores próximos desta monta na execução financeira da conta mas a maior parte desse valor eram passivos do P&D então o que resta para 2022 agora são os repasses dos valores correntes que são utilizados para o desenvolvimento de projetos de P&D eficiência energética está previsto 422 milhões apenas para 2022 uma queda significativa já era esperado o impacto disso no orçamento desse ano é 1.8 bi a menos de disponibilidade dessa rubrica na RGR ano passado existia uma previsão 257 milhões ela está chegando realmente sem disponibilidade ao final do ano e isso decorre da ampliação de alguns repasses principalmente indenização de ativos das distribuidoras da região norte as privatizações e também pela redução na arrecadação de cotas das transmissoras tem a ver também com a redução das tarifas na transmissão a rol dessas empresas que hoje recolhem recursos para RGR então não há um indicativo por enquanto de recursos disponíveis ao final do exercício para RGR para reverter para CDE o que sobram então para CDE ao uso seriam acerrateados para todos os consumidores 28,79 bilhões de reais é um aumento de 9,2 bilhões ou 47% em relação ao ano de 2021 é muito significativo se a gente tivesse 5 bilhões para alocar aqui poderia ter um efeito aqui pela metade a gente vai ver lá na frente qual a grandeza desses impactos para auxiliar a compreensão do orçamento da CDE a gente mostra aqui um quadro com a destinação dos recursos do lado esquerdo a gente vê as duas principais destinações CCC do sistema isolado com cerca de 35% dos recursos e do outro dos descontos tarifários nos descontos tarifários estão inclusos então tarifa social baixa renda os 5,7 bilhões desse ano e a gente destaca do outro lado os descontos na distribuição com quase 9 bilhões e os descontos na transmissão com 2 bilhões dentro desses descontos na distribuição a gente tem quase 6 bilhões fonte incentivada na distribuição que se soma aos descontos na transmissão que são fonte incentivada também superam 8 bilhões em montante então bem superior ao que é hoje destinado a tarifa social do baixa renda do lado de fonte de recursos o destaque aqui fica para a participação da cota CDE uso no pagamento de todas essas destinações subindo para 94% coberto pelas cotas CDE uso ano passado com o auxílio dos recursos do P&D a gente reduziu para 82% a participação da cota CDE uso no pagamento das despesas rapidamente uma visão aqui dos subsídios na distribuição com destaque aqui para aquela política de redução estrutural dos subsídios o decreto 964.2 que prevê lá redução gradual dos contratos de esgoto saneamento e rural a gente tem mais uma redução aqui superior a 800 milhões nesse ano que é nessa parte superior do gráfico e do outro lado ampliação da destinação de recursos para o tarifa social os 2 bilhões que foi citado lá no quadro inicial do orçamento e de fonte incentivada aqui só fonte incentivada na distribuição as recomendações das áreas técnicas são no sentido de instauração de consulta pública pelo período de 45 dias se estendendo até 31 de janeiro do próximo ano com vistas a dar maior transparência e tornar público esse orçamento da CDE e RGR para 2022 assim como os elementos de maior impacto em sua variação as contribuições são esperadas no sentido de assegurar recursos para a execução das adversas políticas públicas executadas com respaldo da CDE e atentas à modicidade tarifária complementarmente é proposto a fixação de cotas mensais provisórias das funcionais de distribuição a serem válidas de janeiro a abril de 2022 provisórias pelo fato de que não foi possível aprovar o orçamento em definitivo até o final do ano isso decorre daqueles dois itens em debate principal a questão do aporte da Eletrobras bem como o da tarifa social cuja regulamentação só ocorreu agora em dezembro para a fase do orçamento definitivo ao final da consulta pública se propõe então revisitar com base nas diversas contribuições as diversas projeções que foram feitas bem como reavaliar eventuais repercussões do processo de capitalização da Eletrobras caso seja possível por fim para conhecer a estimativa de impacto tarifário dessas novas cotas anuais associadas ao orçamento da CDE para 2022 bem como para definir as cotas mensais provisórias válidas de janeiro a abril de 2022 a SGT efetuou o rateio das cotas observando primeiro a trajetória da série referência de uso que estão no quadro apresentado nele a gente percebe aquela transição devido a diferenciação da alocação de custos entre subsistemas no caso sul-sudeste centro-oeste pagando lá em 2015 16 4 vezes e meia a mais que o norte e nordeste tem uma trajetória para convergir para o mesmo valor em 2030 o valor de 2022 essa diferenciação entre a alocação de custos entre as regiões é de 2,37 vezes maior no sul-sudeste centro-oeste em relação ao norte e nordeste outra diferenciação que foi introduzida na mesma lei que reduziu a distorção entre os subsistemas é a diferenciação entre os níveis de tensão agora com o alta tensão pagando menos do que o baixa tensão e essa distribuição tende até 2030 ser de 33% a relação do alta tensão em relação ao baixa tensão com base nas tarifas de referência do quadro anterior é feito o rateio dos 28,7 bilhões da cota anual observando a proporção do mercado de cada grupo cada subsistema e nível de tensão que resulta então em custos unitários para cada grupo custo unitário em reais por megawatt hora a gente percebe aqui no caso no BT do sul-sudeste centro-oeste 85 reais e BT do norte e nordeste 35,88 reais no quadro à direita a gente percebe que a variação percentual realmente indica que o norte e nordeste tem um aumento maior isso é reflexo direto das trajetórias de referência no entanto dado o peso da contribuição do sul-sudeste centro-oeste a variação em custo unitário é maior nesse grupo observando então essas variações em destaque e as tarifas médias do grupo BT a gente tem no gráfico logo abaixo o impacto tarifário médio chegando a 4,2% no sul-sudeste centro-oeste e 2,13% no norte e nordeste bom eram essas minhas considerações eu agradeço a atenção obrigado eu quero agradecer a apresentação feita pelo André e também quero agradecer aqui a toda a equipe das equipes das superintendências que estão envolvidas nesse processo SGT SRG SFF e quero aqui também já fazer referência ao Cláudio Elias que está presente na reunião e já estendo aqui então ao Cláudio e a toda a equipe da SGT os agradecimentos pela dedicação que todas as equipes deram a esse processo também vou dispensar a leitura da fundamentação considerando a apresentação muito eficiente e didática que foi feita pelo André Feio detalhando tudo que é realmente importante para que a diretoria entenda o processo para poder deliberar e faço referência que apenas alguns destaques primeiro como todos puderam perceber o orçamento da CDE de 2022 ela resulta num valor total de 30,6 bilhões de reais sendo que a principal fonte de receita as cotas anuais pagas pelos consumidores de energia elétrica mediante encargo incluído na TUSTE e TUSD no valor de 28 bilhões de reais 28,7 28 aproximadamente 28,8 bilhões de reais em relação aos valores de 2021 então nós temos aí um aumento de aproximadamente 28% também nas despesas com orçamento anual e de 47% nas cotas da CDE a uso o aumento percentual das cotas CDE a uso foi muito superior ao observado nos gastos totais e isso se deve ao aumento das despesas associadas à redução da disponibilidade de outras receitas em especial relacionado aos aportes dos recursos de P&D e eficiência energética como nós podemos lembrar do ano anterior do ciclo anterior bem como da ausência de recursos de disponibilidade da RGR eu destaco também aqui os descontos da tarifa social que são aplicáveis aos consumidores da subclasse residencial baixa renda então haverá aí também um aumento no orçamento da CDE um aumento significativo na quantidade de famílias beneficiadas é importante e como ressaltamos aí quando aprovamos a tarifa social inclusive com a presença do presidente da república tem um impacto social muito importante portanto é um valor que embora agora colocado na CDE é aproximadamente 5.7 bilhões de reais mas também traz por outro lado um benefício social muito relevante outro ponto que eu acho que é interessante a gente destacar são os descontos tarifários como bem apontou o André Feio na apresentação os descontos tarifários na TUSD e TUSD que também representam aí impacto bastante significativo também faço referência aqui como foi destacado na apresentação a lei 14.182 ela definiu no processo de capitalização da Eletrobras definiu um valor que estima-se em torno de 5 bilhões de reais que não foram considerados aqui pelas razões que foram destacadas pelo André faço aqui também uma referência àquilo que está sendo proposto em termos de uma cota mensal como nós estamos na abertura de consulta pública então nós estamos propondo aqui no voto uma uma cota mensal provisória para os meses de janeiro fevereiro março e abril de 2022 para as concessionárias de distribuição no valor que vai 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 remontar o valor de 2 bilhões 430 milhões de reais aproximadamente o rateio da cota provisória deverá seguir a mesma proporção observada no rateio das cotas anuais considerando a relevância desse tema eu entendo que o prazo de 45 dias como está sendo proposto pelas áreas técnicas e destacado também pelo André ele está bastante adequado para que possam os agentes e a sociedade contribuir para se nós chegarmos a um bom resultado em relação a esse processo então considerando isso e considerando essas observações e aquilo que foi apresentado na apresentação técnica eu passo ao dispositivo a partir de tal análise das considerações apresentadas no processo 48.500 004856 2021 82 voto pela abertura de consulta pública por intercâmbio documental de 16 de dezembro de 2021 a 30 de janeiro de 2022 a fim de colher subsídios e informações adicionais para definir o orçamento e as cotas anuais da conta de desenvolvimento energético a CDE para 2022 ademais voto por definir provisoriamente nos termos da resolução homologatória em anexo as cotas da CDE a uso para os meses de janeiro e abril de 2022 é o voto em discussão a matéria eu queria só fazer algumas considerações no seguinte sentido só abrindo aqui senhores diretores o arquivo um minuto computador travou aqui enquanto abre aqui faz uma brincadeira você falou o André feio aqui tem um André bonito também mas senhores diretores só ressaltar é outro desafio que temos na parte da manhã nós aprovamos o orçamento da energia nuclear de Angra 1 e Angra 2 com um aumento de 0,75% da tarifa do consumidor o orçamento da CDE também é desafiador no que diz respeito a gestão da tarifa pois em 2021 a política pública representou um custo de 23,9 bilhões de reais para 2022 para 2022 nós estamos sendo submetido pelo diretor Elvio a aprovação do custo da política pública que vai representar 30,6 bilhões de reais temos um aumento de 6,7 bilhões de reais na política pública do setor elétrico e esse valor alcança praticamente no que diz respeito a tarifa 30,6 algo em torno de 12 a 13% no valor da tarifa da representatividade da pizza dos custos do setor elétrico a política pública está ganhando espaço apesar de todas as ações que nós estamos realizando lembra que tem duas ações expressivas nós agora para 2022 vamos pagar apenas 20% do custo do subsídio do rural irrigante fruto de um decreto de 2018 e temos a MP998 que congela em 5 bilhões o desconto do fio ou seja era para congelar entretanto tivemos algumas alterações a gente vê que o negócio não é bem assim então só observar os itens que mais aumentaram na questão do custo temos a tarifa social que teve um aumento dessa composição de quase 7 bi de aumento 2 bi da tarifa social aqui é fruto desse trabalho que nós realizamos que é primeiro no sentido de buscar dar efetividade à política pública e mais recentemente agora em dezembro quando regulamentamos um comando legal que elimina a burocracia e você tira a parte burocrática de que o consumidor tem que ir à concessionária se cadastrar para receber a tarifa social a gente então faz isso automático desde que esteja com o CPF que está no cadastro único dos programas sociais do governo então nós tínhamos um universo de 12 milhões de brasileiros vulneráveis recebendo tarifa social e vamos aumentar esse universo em mais 11,5 milhões então vai passar para 23 milhões e 500 mil brasileiros vulneráveis isso tem um custo tem um custo de 2 bilhões de reais essa é a parcela mais significativa depois nós temos a questão da CCC dos sistemas isolados onde estão sendo feitas obras importantes nos estados da região norte que estão sendo interligados com obras da CCC então em grande medida nós temos a representação dessas obras e acredito que aqui também deva ter combustível em função da crise hídrica para atendimento que alguma parte está aqui na CCC outra rubrica importante é a questão dos descontos tarifários aquilo que falávamos da MP998 mesmo com a MP998 que sugere a retirada desses descontos nós vamos respeitar o que já estava tendo e as novas outorgas não terão mais mas isso é uma transição e para respeitar essa transição nós estamos falando aqui agora em 2 bi de reais 2 bi de reais ou seja 1 bi 100 na transmissão e praticamente 800 milhões na distribuição dá 1 bi 900 lembrando que a tarifa social que aumenta 2 bi é para para atender mais de 11,5 milhões de tarifas vulneráveis aqui está aumentando 2 bi também para atender usinas que já tem a tecnologia consolidada são usinas eólicas usinas solares pesquenas centrais hidrelétricas aqui a grande magnitude são usinas eólicas ou seja é uma política pública que a gente vê que a lei a MP998 acertou mas até ela ter eficácia nós ainda vamos ter algum incremento exato estamos tendo aqui a corrida de agentes que querem esse desconto que custa custa muito custa alto para o consumidor brasileiro então estamos aqui falando em 4 bi já de aumento com a CCC do sistema isolado com mais 1 bi e 800 e para fechar tem o resto a pagar e provisões então é um déficit da conta de 2021 em torno de 900 milhões de reais ou seja a provisão lá de 2021 que foi 23 mil e 900 a política pública custou 23 mil e 900 mais 900 milhões que não foi arrecadado vai ser arrecadado agora nessa conta então é isso que justifica então veja que no valor da política pública está tendo um aumento de 28,2% agora na tarifa que é o que o consumidor paga de política pública que é a cota esse aumento é expressivo é 47% de aumento a cota vai sair de 19,5 bilhões e vai passar para 28,7 bilhões um aumento muito expressivo na cota que o consumidor paga então para o consumidor está tendo um aumento na parcela que ele paga referente a política pública que deve estar ali em 13% da tarifa de 47% e o grande fato de ter esse aumento diz respeito às receitas então o saldo na conta que em 2021 era de 564 milhões esse ano foi um déficit de 900 não tivemos esse crédito em 2021 nós tivemos a MP998 que utilizou 2.200 daquilo que estava represado este ano temos só 422 milhões de receita que foi justamente a MP usou o que estava represado e de 22 a 25 vamos usar o 30% que não estava sendo utilizado e esse 30% aqui está representando 422 milhões o BP acho que está compatível multas também foi 144 milhões ano passado esse ano 147 recursos da União não tem recursos da RGR no ano passado tivemos 257 milhões esse ano não tem nada da RGR então o que justifica é que as receitas elas reduziram as receitas da conta então esse é o grande motivo a gente teve um aumento de custo e uma redução de receita e aí a parcela que o consumidor paga que é a cota que ano passado dos 23.900 foi para a tarifa 19.500 foi para a tarifa de energia esse ano dos 30.667 está indo para a tarifa 28 bi então aí a justificativa do aumento de cota de 47% é mais um item para pressionar a tarifa e eu lembro que aqui na CDE não é é isso mesmo que eu já apontei não tem mais nenhuma observação não só fazer esse esclarecimento infelizmente hoje eu não trouxe boas notícias porque Angra e Angra e CDE infelizmente até que eu ajudei aqui com boas notícias mas não teve jeito não mas é isso então nada mais o Sumit é a matéria em votação eu acompanho o relator diretor Efraino se encontra no plenário eu também acompanho o relator e proclamo que a diretoria da ANEL por unanimidade dos votantes decidiu abrir consulta pública de 16 de dezembro a 30 de janeiro a fim de colher subsídios e informações adicionais para definir o orçamento e as cotas da conta CDE ademais a diretoria decidiu definir provisoriamente nos termos da resolução homologatória em anexo as cotas de uso para os meses de janeiro a abril de 22 caso não tenha um resultado definitivo não é isso Elvton já está dando a cota a ser recolhida na tarifa usando o orçamento aqui da abertura da audiência pública é isso senhores diretores vou propor aqui que a gente interrompa a nossa 47ª reunião pública ordinária nesse momento e que a gente retome essa sessão amanhã às 9 horas então vamos interromper nesse momento agradeço a todos que nos acompanham desejo uma boa noite e amanhã às 9 da manhã vamos retomar a sessão boa noite a todos muito obrigado e aí a sessão e aí a sessão